Boa noite para todos. Essa é a primeira aula de avaliação econômica em saúde. Hoje é dia 25 de junho de 2020. Nós somos a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e começamos aqui a nossa primeira aula remota pela Universidade e pelo curso de administração. Bom, a nossa aula vai tratar da disciplina de avaliação econômica em saúde. Vou, ao quadro, explicar um pouco para vocês o que é avaliação econômica em saúde. Bom, a avaliação econômica em saúde, pessoal, está dentro de uma área maior, chamada avaliação de tecnologias em saúde. Então, quando eu falo em avaliação econômica em saúde, hoje, eu estou falando de uma coisa menor dentro de um espectro maior, que é avaliação de tecnologia em saúde. a nossa disciplina vai pegar uma parte de avaliação de tecnologia em saúde e exame só o aspecto econômico. Vejamos a seguinte situação. Quando a gente fala em avaliação de tecnologia em saúde, que não é a nossa cadeira, a gente fala sobre diversos aspectos. Sobre o aspecto clínico, sobre o aspecto ético, sobre o aspecto social e sobre o aspecto econômico. O aspecto clínico tem a ver com segurança de uma tecnologia na área da saúde. E nesse momento em que nós estamos vivendo um período de pandemia, que nós estamos vivendo um momento de grandes dúvidas e incertezas, e desesperanças, o que nós temos? Nós temos que ter segurança clínica. Segurança clínica para o que? A incorporação de uma nova tecnologia. E que tecnologia é essa que nós esperamos tanto, pessoal? Quem fala? Pode abrir o microfone e falar. Vacina? A vacina é uma espécie de tecnologia em saúde. Existem outras tecnologias. Por exemplo, como é que eu chamo isso aqui que está na mão do professor? No linguajar médico, no linguajar de tecnologia médica. Óculos. Não, isso aí é o linguajar técnico. Órtese. Viram falar? Órtese é uma tecnologia. É um acessório que me ajuda a enxergar e dar aula. Eu, no meu caso, não tenho, mas meu pai, por exemplo, que tem o joelho baternificado, ele colocou uma prótese. Não existe as chamadas próteses dentárias? O que mais? Nós não temos os aparelhos que auxiliam a audição? As operações de catarata. Como é? A operação de catarata. Órtese. Sim, quem quer falar? Fazer operações de catarata quando são induzidas umas lentes. A lente é uma órtese, porque é externa ao... A prótese é interna, por exemplo, a prótese dentária. A lente eu não sei com exatidão se é órtese ou prótese. Eu não sei. A lente que está por fora é a órtese. Não, não. Eu falo da que é inserida, porque ela é introduzida dentro do olho da gente. Ela não é removível, ela fica ali para sempre, né? Sim. Não, essa eu não conheço mesmo. É, pode... Tu entendeu? Vocês entenderam a diferença entre órtese e prótese? Órtese é uma coisa que auxilia na tua funcionalidade, ó. Ela não faz parte do meu corpo, ok? Eu tirei aqui e deixei de usar a órtese. A prótese, não. Se eu tivesse uma prótese aqui no meu joelho, não teria como tirar ele, concordam? Ou uma prótese dentária, ou mesmo uma lente implantada, inserida, como o pai falou, no olho. Isso é uma prótese. Querem outro exemplo de prótese? Quando coloca-se um equipamento, um macapasso. Já ouviram falar de macapasso, não ouviram? Sim, já. Uma prótese. Entenderam a diferença entre uma prótese e uma órtese? Ok. Todos entenderam, né? A Brenda que tem que me dar o retorno. Tem que ficar monitorando o chat e dizer... E toda pergunta que um ou outro fizer, por favor, Brenda, me intervente. Toda pergunta que eu não estou enxergando você. Vocês estão me enxergando. Sim, ok. Entendi. Uma pergunta. Só tenho um comentário da qualidade do quadro, que não dá para ver muito bem. Por enquanto, a qualidade do professor está muito melhor que a qualidade do quadro. Quando chegar a qualidade do quadro, se tiver que escrever alguma coisa no quadro mais importante, eu aproximo a câmera. Ok? Então, o que está escrito aqui? Vamos lá. Avaliação econômica em saúde, para quem quer anotar. Avaliação econômica dentro de uma área maior, que é chamada avaliação de tecnologia em saúde. Ok? Bom, essa avaliação de tecnologia em saúde engloba diversos aspectos. Aspecto clínico, o aspecto ético, o aspecto social e o aspecto econômico. Por quê? Porque toda vez que eu penso em incorporar uma tecnologia em saúde, pessoal, todos esses aspectos têm que ser considerados. Por quê? Eu só vou introduzir uma tecnologia em saúde se ela for eficiente, eficaz, efetiva do ponto de vista clínico. O que é uma tecnologia eficiente, eficaz ou efetiva do ponto de vista clínico? É uma tecnologia que me dê segurança. Por que essa, bem dito, vacina ainda não chegou, não começou a ser usada? Qual é o grande problema? É a questão de segurança clínica. A gente está aqui numa aula remota justamente porque não há segurança clínica quanto a essa nova tecnologia. Tanto é que estão sendo chamados ensaios clínicos randomizados. Já ouviram essa expressão? Brenda, ninguém ouviu falar? O que é um ensaio clínico randomizado? É um ensaio clínico baseado em um caminho random, em inglês, tá? Hand on. Significa aleatório. Então, ensaio clínico randomizado é um ensaio aleatório. Como é que tu faz? Tu seleciona dois grupos. Um grupo de tratamento e um grupo de controle. No grupo de tratamento tu vai aplicar a vacina. No grupo de controle tu vai fazer o tratamento selecional, que existe atualmente para a cura do coronavírus. Vai escolher aleatoriamente os dois grupos e vai verificar o comportamento. Foi assim, por exemplo, com a cloroquina, foi assim com a azitromicina, foi assim com vários medicamentos, para ver se tem ou não eficácia. Ok? E aí o que acontece? Se for provado que a vacina é efetiva, depois de testado em animais, depois de testado em seres humanos, depois de ter visto que através desse ensaio ela é mais efetiva que os tratamentos que nós temos hoje disponíveis, ela começa a ser produzida. Demora, tudo isso demora e evidentemente isso vai atrasar. Mas isso é a avaliação de tecnologias em saúde do ponto de vista clínico. Ok? Do ponto de vista clínico. Bom, tem outra questão importante. Isso aqui não compete a nós, nós não somos profissionais de saúde, nós não somos farmacêuticos, nós não somos médicos, nós não somos enfermeiros, né? Ou seja, nós não temos essa formação para fazer essa avaliação, a chamada avaliação clínica. Não compete a nós fazer essa avaliação clínica. Eu já dei um exemplo para vocês, mas eu vou lembrar. Vários medicamentos que tiveram reações adversas e reações adversas significativas. Para os mais velhos, eu vou lembrar da talidomida. O que era a talidomida? Era um medicamento que as mulheres grávidas lá no final de 60, início da década de 70, usavam para diminuir o enjoo da gravidez. Muitas mulheres têm enjoo muito forte durante a gravidez. Só que o medicamento não foi testado o suficiente. Sabe o que que acontecia muitas vezes? Quando a criança nascia, ela nascia com deformações. Eu pergunto, do ponto de vista clínico, essa tecnologia foi bem testada? Deveria ter sido incorporada? O que vocês acham? Não. Não, estou respondendo. Ok? Então, eu tenho que ter segurança clínica quando eu introduzo uma nova tecnologia em saúde. Isso é importante a gente saber? É. A gente vai falar um pouquinho na aula de hoje, vamos falar sobre a incorporação da tecnologia em saúde sobre o ponto de vista clínico. Mas não nos compete como profissionais, como administradores, que vocês serão como economista, que o professor é, de tomar a decisão do ponto de vista clínico. Nós não vamos trabalhar em laboratórios, nós não vamos fazer exames, nós não vamos trabalhar na indústria farmacêutica, ou num laboratório público. Por quê? Porque a nossa formação é outra. Ok? Bom, vamos ao segundo aspecto. O aspecto ético. Toda vez que eu incorporo uma tecnologia, tem uma questão médica, pessoal. E aqui, nós vamos conversar, e vamos ter vários dilemas aqui dentro, porque a ética vai muito confrontar aquilo que nós vamos estudar, que é o econômico. Então, quando eu pensar se devo ou não incorporar uma nova tecnologia, por exemplo, no sistema público de saúde, eu tenho que considerar as questões éticas. Por exemplo, eu estou introduzindo essa tecnologia porque ela ajuda apenas a população mais jovem, em detrimento da população mais velha. Eu não posso incorporar uma tecnologia baseada nesse critério. Por quê? Ah, mas os jovens vão viver mais, os jovens são mais produtivos. Tudo bem. Mas isso vai afetar, ou vai gerar um dilema ético que numa sociedade democrática, numa sociedade que respeita a tudo e a todos e trata a todos, deveria tratar a todos de forma igual, e isso não é factível. Então, dilemas éticos são muito presentes quando eu incorporo uma nova tecnologia. Outra questão, dilemas sociais. A tecnologia, ela deve ser pensada também sobre o ponto de vista social, principalmente sobre o ponto de vista da equidade. Toda tecnologia incorporada deve considerar aquele conceito que é fundamental na política, na administração, na economia, na gestão pública, que é o conceito de equidade vertical e equidade horizontal, que nós já falamos várias vezes. E aqui está a nossa disciplina. É a avaliação de tecnologias em saúde do ponto de vista econômico. Ok? Bom, essa avaliação da tecnologia de saúde do ponto de vista econômico vai gerar o quê? A disciplina de avaliação econômica em saúde. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Não, não tem nenhuma pergunta. Todo mundo está entendendo? Não há nenhuma dúvida? Tudo ok, por enquanto. Tudo bem? Está ótimo. Posso continuar, então? Vamos lá. Vamos continuar a matéria. O que é que nós temos, então? Nós vamos estudar a avaliação econômica em saúde. Mas, antes de estudar a avaliação econômica em saúde, vamos falar um pouquinho sobre esse T. É ATS, Avaliação de Tecnologias em Saúde. Se eu pensar para vocês, o que é uma tecnologia em saúde? Me dê um exemplo de tecnologia em saúde. Alguém sabe um exemplo de tecnologia em saúde? Ressonância magnética? Um equipamento, né? Ótimo. Um equipamento de ressonância magnética é uma tecnologia em saúde. O que mais? Ninguém sabe. Nenhuma outra tecnologia em saúde? Exame. Quando você tem uma cabeça, o que vocês tomam? A telemedicina. Os medicamentos são tecnologias em saúde. Qualquer medicamento para acetamoma é uma tecnologia em saúde? O medicamento para uma vacina é uma tecnologia em saúde? O que mais? Quando o tuômetro, que tu vai usar para medir a temperatura, é uma tecnologia em saúde. Um oxímetro para medir a quantidade de oxigênio, é uma tecnologia em saúde. Um equipamento para medir a glicose, é uma tecnologia em saúde. Um equipamento para fazer tomografia computadora, uma das tecnologias mais antigas ainda em uso no Brasil e no mundo. Tudo isso são tecnologias em saúde. Mas, ah, professor, as tecnologias em saúde só estão presentes na alta complexidade? Na atenção básica não tem tecnologia em saúde? O que vocês acham? Silêncio na sala. Eu nem posso ficar olhando. Agora eu estou aqui. Vocês estão em uma posição muito mais tranquila que a minha. Vocês estão me olhando aqui. Eu estou tentando olhar para vocês. Eu vou fazer esses caras prestarem atenção, mas eu não consigo. Eu não consigo. Professor, se a gente tem medicamento, vacina e tudo, e esse tipo de coisa, isso também é da atenção básica. Então, pelo que o senhor falou, está presente em todas as etapas, em todas as fases. Mesmo a atenção básica até a da autotecnologia. É, mas eu vou te dar um exemplo mais fácil. Quem é que está falando? É a Madalena? Sim, sou eu, professor. Seguinte, ó. É verdade, tá? Mas são tecnologias e medicamentos bem simples, bem simples, também são tecnologias. Mas, assim, quando a gente entra numa UPA ou entra numa unidade básica de saúde, a gente tem todo um processo de acolhimento, de critérios, de priorização, de atendimento. Ok? Tu mudar, agilizar, tornar esse processo mais eficiente, tu está produzindo uma nova tecnologia, sem necessariamente investir fortunas. Entenderam? Uma nova forma de... Não precisa ser uma consulta até de medicina, pode ser um novo procedimento, um novo protocolo de atendimento, também é uma tecnologia em saúde. A tecnologia de saúde valendo as coisas mais complexas que a gente possa imaginar e existem na área da saúde, as questões mais simples. Tudo isso eu posso classificar como uma tecnologia em saúde. Tudo bem? Sim. Tá? Bom, o equipamento para pressão é outro exemplo de tecnologia. Hoje em dia, a área da saúde é uma área onde as tecnologias são cada vez mais atualizadas no menor curto espaço de tempo. Mas, infelizmente, essa atualização, essas novas tecnologias, são mais custosas, são mais caras. Aliás, vou dar uma informação para vocês, que eu acho que vocês não sabem. Qual é a indústria, já expliquei a diferença entre empresa e indústria, ok? Empresa é a Volkswagen. Indústria é a indústria automobilística. Qual é a maior indústria automobilística? Qual é o maior setor do mundo? Qual o setor, o maior setor do mundo? O que vocês acham? De saúde? Não. A farmacêutica? Não. É a farmacêutica. A maior indústria do mundo é chamada indústria do petróleo. A segunda maior indústria do mundo é a indústria de armas, de guerra. A terceira maior indústria do mundo é a indústria da saúde. Não é só farmacêutica. A farmácia, a produção de medicamentos, é um dos setores dentro da indústria da saúde. Tem produção de equipamentos, produção de órteses, próteses, uma infinidade de tecnologias que são produzidas e que são geradas no ambiente da saúde. É a terceira maior indústria do mundo. Por isso que é tão importante estudar a área da saúde. Mais do que isso, ela tem dado cada vez mais importância para a APS, para a avaliação de técnicas de saúde. Por quê? Porque a avaliação econômica de saúde vai ajudar a que uma boa tecnologia seja incorporada dentro de um critério racional. É por isso que nós vamos estudar. Tem alguém com um alto cuidado? Lire. Tem alguém com um alto cuidado? Ótimo. Ok? Posso continuar? Então, falamos o que é tecnologia de saúde. Falamos que não vamos estudar, pelo menos de forma aprofundada, o critério, o aspecto clínico, o aspecto ético, o aspecto social. Nós vamos focar no aspecto econômico. Falamos da importância de estudar a incorporação da saúde. Por quê? Bons critérios, boas orientações vão garantir o uso racional e melhores resultados em saúde. Então, um bom profissional, um bom administrador que conheça, que domine a avaliação econômica e saúde, sem dúvida nenhuma, um administrador que vai ter condições de trabalhar na gestão municipal em saúde, na gestão plena em saúde, nos municípios maiores que fazem gestão plena. Vai ter condições de trabalhar em órgãos da administração federal, que discutem qual tecnologia ou não deve ser incorporada na área do sistema público de saúde. Um bom profissional, com boa formação em avaliação econômica e saúde, vai poder trabalhar junto a empresas farmacêuticas, junto a planos de saúde, junto a seguradoras como Unimed, como... Qual é a outra? Me ajuda, agora esqueci o nome. Qual é a outra? A Dr. Green? Hã? A Dr. Green? É, pode ser. Tem aquela grande, a Mil, e tem outras seguradoras que atuam nesse mercado. Ou seja, bons profissionais vão ter emprego garantido nessa área. É uma área muito boa, é uma área que cresce muito. E nós vamos ter como aprender, uma introdução a essa área, que é tão importante na área de gestão e saúde. Bom, vou falar agora um pouquinho sobre sobre o nosso plano de ensino, ok? Como eu falei para vocês, essa aula de hoje vai ser... Vou falar um pouquinho mais de ATS e vou falar sobre tecnologias de saúde. Basicamente é isso a aula de hoje. A aula que vem nós entramos em critérios de avaliação econômica. Depois, o que nós vamos ver? Nós vamos ver conceitos importantes da OMS, que a Organização Mundial da Saúde discute, como o valor da vida humana. Eu sei que isso é polêmico, eu sei que isso aí é... é extremamente... para alguns é desagradável falar, mas existe vários técnicos, vários setores da saúde e da gestão pública que discutem o valor econômico da vida. Aliás, por incrível que pareça... Vou ter que autorizar mais alguém a entrar. Por incrível que pareça, a Organização Mundial da Saúde estabelece um critério para o valor econômico da vida. Mas tudo isso a gente vai ver mais tarde. Nós vamos ver métodos métodos que buscam quantificar o valor da vida humana. Métodos aceitos, métodos aceitos muito criticados por outros, métodos de revelação de preferências. Nós vamos ver o conceito de Kali, Kali, que é um conceito em inglês, que é um conceito que mede qualidade de vida associada à sobrevida. Vamos ver esse conceito também de Dali, que é um conceito que mede os anos de vida perdidos por acidentes, por traumas. Ou seja, esse é um tópico importante na nossa disciplina. Nós vamos também trabalhar com questionários que buscam validar e identificar as preferências de cada indivíduo. E a partir dessas referências, o profissional em saúde, o profissional, o médico, o enfermeiro, e fisioterapeuta, todo profissional que envolve, que trabalha na área da saúde, vai buscar a melhor decisão, o melhor critério de decisão, para que ele pente, para aquela comunidade, para aquela gestão pública local e para as diretrizes nacionais. Aliás, para vocês, existe um órgão que é referência no mundo, no mundo, que faz parte, que está instalado na Inglaterra, no Reino Unido, e que vocês já devem ter escutado ao longo dessa pandemia, já devem ter ouvido falar do NIS. Viu essa expressão? NIS? Sim ou não? Sabe onde é que fica esse órgão? Alguém sabe o que significa essa sigla? Estou respondendo não no grupo, professor. Ok. O que significa esse órgão? Está localizado no Reino Unido. Ele é uma, digamos assim, é um braço do NHS. O que é o NHS? National Health System. Sistema Nacional de Saúde inglês. Posso dizer com tranquilidade que se não é o melhor, é um dos melhores sistemas de público de saúde do mundo. O NHS, o Sistema de Saúde Público da Inglaterra, é um dos melhores sistemas de saúde público do mundo. Bom, e o NHS tem um braço. foi criado especificamente para tratar de incorporações de tecnologias baseado em evidência científica. Hoje, tão defendida evidência científica. Aliás, um aspecto interessante, eu não devia falar sobre isso, porque muitos de profissionais, inclusive que trabalham na UERDS, que quando eu falava em evidência científica, há três, quatro anos atrás, me criticavam dizendo que não dá para fazer escolhas baseadas apenas na evidência científica. Nós devemos considerar outros aspectos. Eu dizia, tudo bem, mas a evidência científica deve ser norteadora para a tomada de decisão, para a elaboração de políticas públicas. Essas mesmas pessoas hoje, toda a... Não, a evidência científica diz isso, é evidente. Então, está indo ao encontro do que o professor, muito antes da pandemia, falava. Pois é, o tempo é o senhor da razão. E o professor tinha razão. Evidência científica é fundamental para diminuir as incertezas, para garantir o bom andamento das políticas públicas. Então, vamos falar de evidência científica. E vamos falar de um debate muito interessante entre evidência científica, medicina baseada em evidência, baseada em experiência. Certo? Esse é um debate muito legal, e que agora, com a pandemia, então, nem se fala. Se transformou em uma disputa política. Como a nossa aula não é política, eu não vou aqui discutir política. Nós vamos conversar um pouco sobre medicina baseada em evidência, medicina baseada em experiência, como o professor já fazia lá atrás e era criticado por muitos. Hoje, aqueles mesmo que criticam vão ter que dar a razão para o professor. Medicina baseada em evidência é fundamental. E esse órgão, o NIS, que é o braço do sistema de saúde inglês, ele incorpora, define quais tecnologias em saúde devem ser incorporadas quais tecnologias devem ser adotadas baseado em critérios de evidência científica. Aliás, o Stay Home, falar, por forma correta, ele foi uma das diretrizes do próprio NIS, e da própria NHS. E o que significa NIS? N-I-C-E, National Institute of Care Excellence, Instituto Nacional de Excelência do Cuidado. É um órgão que define quais tecnologias o sistema público, um dos melhores sistemas, se não o melhor sistema público de saúde do mundo. esse órgão aqui, ele é o norteador, ele orienta o NHS dizendo qual tecnologia deve ou não ser incorporada no uso do NHS baseado em critérios clínicos, éticos, sociais e econômicos. Ok? No Brasil, existe um órgão que também é responsável pela definição ou não dessas incorporações de tecnologia. É chamar, acho que foi criado em 2012, CONITEC, CONITEC. O que significa CONITEC? Comissão, conselho, não sei se é conselho, comissão para discutir a incorporação de tecnologias em saúde. representantes da sociedade, da indústria, do governo e definem quais tecnologias devem ser incorporadas ou não. Estão entendendo a proposta desse curso? Qual é? Tenho certeza que muitos de vocês não tinham nem, não imaginavam o que seria essa disciplina. Essa disciplina é riquíssima, o debate é riquíssimo, se a gente tiver com a cabeça aberta, com a mente aberta, aceitando a opinião, as colocações de um lado e de outro, vamos crescer como administradores, como gestores, todos nós temos uma visão de mundo, todos nós temos uma opinião, poxa, nós temos um ambiente da universidade, um ambiente plural, um ambiente é um ambiente onde as opiniões, as visões, elas devem ser respeitadas, elas devem ser escutadas e debatidas, claro, com educação e com respeito. Então, vamos começar a nossa aula e agora eu vou compartilhar com vocês uma lâmina, ok? Professor? Fala, Guriano. Tem um colega nosso pesquisou o termo Conitec, é Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SOS. É, exatamente, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Público de Saúde. Perfeito, é isso aí, me ajudou. Aí o NIS, confirma, que é o Instituto Nacional de Care, cuidados, de excelência de cuidados, me ajudem, acesse a internet que vocês estão mais... Saúde e Cuidado. É, isso aí, saúde e cuidado. Tá? Que o H não está na sigla. Oi? O H de Health não está na sigla. Não, mas são dois órgãos diferentes. O NHS é um órgão responsável pelo... Espera aí. O NHS é o sul nosso, ok? A clínica, excelência clínica, não é cuidados clínicos. Valeu, Estéano. Obrigado. Excelência clínica, não é cuidado. Então, o C não é care, é clinical, né? Mas a ideia é cuidados, é definir guidelines, linhas gerais, orientações, diretrizes para o NHS, para o Sistema de Saúde Público inglês. Ok? Bom, pessoal, vamos agora, eu vou compartilhar com vocês a lâmina. vocês querem um descansinho, dois minutos? Sim ou não? Não. Não? Então, vamos lá, vamos continuar a matéria. Vamos lá. Ok, vou compartilhar com vocês aqui. para aí. um pouquinho, estou tentando compartilhar. ok. Estão enxergando? Ainda não. Não? Estava carregando. E agora? Cadê o caminho? Tá, vocês enxergam só as lâminas ou enxergam o professor junto? Hein? Agora é só o professor. Só o professor? Eu não compartilhei com vocês? E agora? Professor, para mim, não apareceu a lâmina. Não apareceu a lâmina? Não. Para mim, apareceu. Eu acho que aparece. Tem só a lâmina. Não apareceu? Acho que tu tá... Agora sim, agora sim, agora apareceu. É, tu andou, tem que mexer. Todo mundo tá vendo a lâmina ou não? É isso que eu tô perguntando. Sim. Ainda não. Eu ainda não consigo. Eu não consigo ver a lâmina. Não. Eu ainda não consigo. Troquem para a tela de vocês, depois troquem para a tela do professor que aparece a lâmina. Eu tô aguardando vocês. Quando vocês disserem que estão enxergando a lâmina, eu faço a apresentação dela. A lâmina estava funcionando, saiu. Tá na tela preta. Bom, vamos de novo. O professor vai de novo. Vou interromper e vou abrir de novo. Certo? O professor interrompeu e agora vai colocar de novo a lâmina. uma janela. Onde é que tá a lâmina? Não. Aparece aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui. Abriu de novo. Ok. Tá aberta. Vamos lá. Abriu? Abriu? Não. Tá indo. De novo. Agora, pra mim, abriu. Agora abriu. Sim, abriu. Agora abriu pra mim também. Aparece o professor ou só aparece a lâmina? Os dois. Ótimo. Isso aí. Posso começar? Sim, pode começar. Posso começar. Então, tá ótimo. Então, vamos lá. Então, o que diz a lâmina aqui? Incorporação de novas tecnologias em saúde. Uma abordagem econômica. Por que uma abordagem econômica, pessoal? Porque nós temos a avaliação de tecnologia em saúde sob o nosso ponto de vista, que é o ponto de vista econômico. A disciplina não é uma disciplina de ATS. ATS, é uma disciplina de avaliação econômica, ou de parte da definição do critério ou não de incorporação de uma nova tecnologia em saúde. Ok. Eu vou pedir pra cada um de vocês lerem uma lâmina pro professor não cansar. Tem uma lista aí. Quem é o primeiro da lista por ordem alfabética? Quem é o primeiro? Alê. Primeiro, sou eu, Alexandra. Então, começa. Tecnologias em saúde. Medicamentos, equipamentos, dispositivos e procedimentos médicos cirúrgicos usados no cuidado médico, bem como sistemas organizacionais e de apoio mediante os quais esse cuidado é distanciado. Só um pouquinho, Alexandra. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando que tecnologia em saúde é uma coisa muito ampla. Não é só a vacina, não é só o tomógrafo, não é só o raio-x. Um procedimento médico, uma nova forma de costura, de sutura, é uma tecnologia. Um novo dispositivo, é uma tecnologia. Uma nova organização dentro de um hospital, dentro de uma UBS, dentro de uma UPA. Uma nova forma de acolhimento. Tudo isso é uma tecnologia em saúde. Continua. Produtos para a saúde e procedimentos médicos que hoje utilizam. E técnicas que apoiam a infraestrutura dos serviços de saúde e sua organização. Ótimo. Vamos lá. Próximo. Quem é que lê? Sou eu. Nome? Amanda. Fala, guria. Incorporação de tecnologias no sistema de saúde. Na maioria dos setores econômicos, normalmente, uma nova tecnologia vem substituir uma já existente. Na área da saúde, novas tecnologias agregadas ao sistema não têm características de substituição, mas sim de complementação dos métodos já existentes. Bom, espera um pouquinho, Amanda. Só um pouquinho. Então, o que a gente tem? Isso a gente já viu em economia da saúde, mas vale a pena repetir. Qual é a grande diferença de tu incorporar uma tecnologia na área da saúde em outras áreas? Geralmente, uma tecnologia em outras áreas são substitutivas. Na área da saúde, elas não são substitutivas, elas são complementares. Isso é bom? É. Por um lado, é bom, né? Ou seja, as tecnologias, elas se somam, se agregam uma a outra. Mas tem um problema. Do ponto de vista econômico, isso gera aumento no custo, aumento no orçamento público em saúde, aumento no preço do seguro privado, né? Então, mais uma questão levantada e que vai afetar na decisão de incorporar uma nova tecnologia sob o critério econômico. Continua. Criação de novos custos, pressões sobre o sistema de saúde, planejamento na aquisição e incorporação de tecnologias médicas. Perfeito. Isso aí tudo a gente já falou, né? Ou seja, se tu tem novos custos, se tu tem uma pressão, e como a gente falou, o sistema de saúde, a saúde é uma coisa cara, é uma coisa que exige recursos, exige orçamento público. A gente está vendo aí o quanto está sendo gasto no combate à pandemia, né? O quanto de recursos, bem ou mal usados, estão sendo utilizados para o combate da pandemia. Por exemplo, as EPIs, né? O que que são EPIs, pessoal? Ninguém sabe o que é o que é? Equipamentos de proteção e de proteção, né? Exatamente. É uma tecnologia. Avançou muito as EPIs, por incrível que pareça, com essa pandemia, né? Houve uma evolução nas EPIs, houve uma melhora na proteção dos profissionais de saúde, né? Tudo isso são tecnologias, e tecnologias são caras, né? Boa parte desses equipamentos, dessas tecnologias que a gente está usando hoje no combate à pandemia, são importados, né? Respiradores, que a gente tanto precisa, uma tecnologia, né? Então, o que que tu tem? Tu tem que ter planejamento na aquisição e incorporação de tecnologias médicas. Próximo. Eu, Brenda. Avaliação tecnológica e saúde. Categoria de estudos que é objetivo a promover os tomadores de decisões com informações sobre os possíveis impactos e consequências de uma nova tecnologia ou de mudanças significativas em uma tecnologia já estabelecida. Ponto. Vejamos. Vou perguntar para vocês, me respondam no chat aí. Quais impactos que nós devemos considerar, quais aspectos que nós devemos considerar em uma nova tecnologia, na introdução, na incorporação de uma nova tecnologia? Me ajuda, Brenda. O que que eles responderam? Ainda não responderam nada. Ah, clínico, ético, custo. Tem aceitação também de quem vai usar. Custo-benefício, custo-benefício, econômico. Isso. Equidade. Perfeito. Ou seja, são quatro aspectos. O aspecto social, econômico, ético e clínico. Tá? Continua. Se preocupa com consequências diretas e indiretas e com o mapeamento das incertezas envolvidas no uso público e privado e na transferência de tecnologias. Fornece um... Posso continuar? Pode, pode, pode. Fornece um conjunto ordenado de análise sobre as ações tecnológicas e uma compreensão de suas implicações para a economia, o ambiente, os processos sociais, políticos e legais e para as instituições sociais. Ou seja, quando a gente fala em avaliação de tecnologia em saúde, nós temos que ter uma ação coordenada. Porque, ah, uma questão, eu falei ali em ambiente, tá? Uma tecnologia em saúde tem que ser sustentável também. No mundo atual, se tu não pensa na incorporação de uma tecnologia do ponto de vista da sustentabilidade, tu tá pecando. Então, é outro aspecto importante quando tu define ou não pela incorporação ou não de uma nova tecnologia. Não só a economia, não só apenas a sociedade, não só apenas a questão ética e clínica, mas também a questão de sustentabilidade. Próximo. Quem é o próximo? Pode ser eu mesmo. Pode ser, é a Camila, eu acho. Ah, tá, tá, tem ela. Mas depois a Camila sou eu, é a Carolina. É por ordem alfabética, vamos lá. Camila. Não tá na aula? Acho que acabou de sair. Não tem problema. Ah, Carolina. Carolina, professor. Avaliação tecnológica. O meio para seleção, aquisição, distribuição e ou uso apropriado das tecnologias em saúde, incluindo a avaliação de sua necessidade. OMS 1994. Ou seja, a Organização Mundial da Saúde definiu o que é avaliação tecnológica. O meio para seleção, aquisição, distribuição e uso apropriado das tecnologias em saúde, incluindo a avaliação de sua necessidade. Isso é importante. Ou seja, quando tu pensa em avaliar tecnologia, tu tem que ver a real necessidade dessa tecnologia. Continua, Guria. A ATS é realizada sempre para orientar a tomada de decisões por médicos, pacientes, financiadores e seguradores, planejadores e administradores de serviços de saúde, etc. Ou seja, onde é que vocês entram como profissionais, como pessoas capacitadas? Vocês vão entrar na parte de finanças, na parte econômica, na parte de gestão. Ou seja, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista financeiro, é interessante ou não incorporar essa tecnologia que está se apresentando? É isso, esse é o papel de vocês dentro desse mundo chamado avaliação de tecnologias em saúde. Ok, quem é o próximo? Não tem ninguém para falar? Só eu agora, Deraldo? Não sei, é que eu não estou falando. Pode ser, Deraldo. Pode ser. Justificativas para o uso. Aumento dos gastos em saúde, alteração do perfil demográfico, alteração do perfil epidemiológico, e identificação do cuidado e intervencionismo médico. Ou seja, o que nós temos? Hoje em dia, você tem uma situação que é presente no Brasil, mas é também no mundo. O que é alteração no perfil demográfico? É o cimento, pessoal. No momento que a população envelhece, muda-se, muda-se, inclusive, a causa-mortes, o tipo de doença. As doenças deixam de ser mais infelizmente, infelizmente, essa pandemia está matando muito, mas assim que for descoberta a vacina, essa doença vai se tornar um corona como qualquer outro, que já existiram e que ainda existem no nosso meio. Vai voltar o foco da medicina, do foco da saúde e da saúde pública, vai voltar a questões relacionadas ao nosso perfil demográfico e epidemiológico. Que perfil é esse? De pessoas cada vez mais velhas. No momento que ficamos mais velhos, outros tipos de doenças começam a ocorrer. E há problemas cardiovasculares, mal de Alzheimer, neoplasia, que são os câncer, e outras doenças associadas a velhices. E aí entra uma preocupação. Por quê? Essas doenças exigem um sistema de saúde onde o custo é mais alto. Por quê? Porque exige internação hospitalar, exige UTI, exige recursos humanos e físicos em valor mais alto. Impactando o pensamento da saúde, impactando sobre o sistema público de saúde na sua capacidade de gestão, na sua capacidade organizacional, na sua capacidade de definir critérios, de definir diretrizes. Para complementar isso, nós temos a tecnificação do cuidado e intervencionismo médico. Ou seja, cada vez mais o médico é um técnico. Hoje em dia, quando a gente faz um diagnóstico, a gente faz um diagnóstico muito mais baseado em critérios técnicos do que na experiência. Antigamente, e o professor é de uma geração mais antiga, a mãe e o pai levavam lá no médico, o médico apalpava a barriga, pegava esse cetoscópio, via a pulsação, quando muito te dava pressão, ou fazia um exame de sangue, não era muito comum, e dava um diagnóstico. Hoje não. Hoje, antes de qualquer diagnóstico, o que o médico faz? Se eu vou no meu cardiologista, ele chega e diz, vamos fazer um mapa, que é uma medida de mapeamento da pressão, vamos fazer um exame da glicose, do triglicerídeos, do colesterol bom, do colesterol ruim, ou seja, tudo isso impacta sobre o custo em saúde. O médico, o profissional, não só o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, ele mudou, ele se suporta, ele se utiliza muito mais do recurso tecnológico. Isso também impacta sobre os custos, tanto do sistema privado, como também do sistema público de saúde. Próximo. Agora sou eu, Elisandra. Fala, Gria. A TS surgiu como uma resposta às necessidades do sistema de saúde. Acho que pulou agora. Lê esse? Não, não, eu cliquei errado, desculpe. Ah, tá. A TS surgiu como uma resposta às necessidades do sistema de saúde de melhor compreender as consequências da mudança tecnológica do processo de cuidado. é ferramenta de auxílio aos formuladores de política das decisões relacionadas à tecnologia médica. Exatamente. Ou seja, a avaliação tecnológica, ela surge como um instrumento de garantir o quê? De garantir maior certeza na formulação de políticas públicas em saúde. A TS é um instrumento cada vez mais utilizado pelos sistemas públicos mais modernos, como o Reino Unido, Canadá, Austrália, França, e Brasil, né? Nós temos um sistema público bastante avançado em alguns aspectos para a tomada de decisão de incorporação ou não de uma nova tecnologia em saúde. Próximo. Próximo. Acho que sou eu. Nome, Maria? Oi? Esther. Fala, Esther. A TS e propósitos. Assistir à tomada de decisões racionais, novas tecnologias, aprovação de comercialização, aprovação de cobertura em serviços financiados com fundos públicos, disseminação apropriada no sistema de saúde. Tecnologias estabelecidas, suspensão do financiamento de tecnologias comprovadamente ineficientes, generalização de novas aplicações de tecnologias já existentes nos sistemas públicos de saúde, retirada de tecnologias do mercado barra supressão de indicações. Ah, que interessante. A TS, ela vai ter um aspecto muito interessante. Como a gente falou, quase boa parte das tecnologias em saúde são complementares, ou seja, uma tecnologia vem complementando alguma que já está existente. Porém, nem toda tecnologia na área da saúde é complementar, algumas são substitutivas. E aí, tu tem que discutir o seguinte, vale a pena suprimir? Vale a pena tornar obsoleta a tecnologia vigente para incorporar a nova tecnologia? a que custo vai vir essa nova tecnologia? Do ponto de vista clínico, ela vai gerar menos reações adversas? Ela vai ser mais eficaz? Por exemplo, o antibiótico que o SUS adotar como no seu protocolo, o novo antibiótico, ele vai ter uma eficácia maior que o antibiótico antigo? Vai ter menos reações adversas? Do ponto de vista clínico. Do ponto de vista econômico, esse novo antibiótico, ele é mais caro ou mais barato que o antibiótico anterior que o sistema público autorizava? São questões que devem ser avaliadas. Ou seja, compara-se a nova tecnologia com a tecnologia em uso. E a partir de critérios que a gente vai estudar ao longo desse curso, se toma a decisão de incorporar ou não uma nova tecnologia. Próximo. Sou eu, professor. Fábio Cardoso. Então, promover o uso apropriado das tecnologias existentes e fornecer informação confiável e acessível a profissionais de saúde, pacientes, familiares e públicos em geral. Exatamente. Ou seja, fornecer informação confiável e acessível a profissionais em saúde, pacientes, familiares e plural. Continuamos. Estamos falando agora do aspecto clínico. Quem é o próximo a falar? Gerson. Fala, Gerson. Segurança clínica. Segurança, capacidade de não causar dano quando usada conforme indicado. Julgamento da aceitabilidade do risco. Medida da probabilidade de efeitos adversos e da severidade destes efeitos associados ao uso da tecnologia em uma dada situação. determinando problema de saúde perdão, determinado problema de saúde profissionais com certo nível de treinamento e condições específicas de operação. É, boa. Tem várias questões aí no que fala segurança clínica, tá? Vou dar um exemplo, tá? Alguns medicamentos têm reações adversas adversas muito fortes, né? Tem uns medicamentos, por exemplo, para o tratamento de doenças que geram reações tóxicas no fígado. É chamado medicamentos que geram hepatotoxicidade, ou seja, envenenam o fígado. Então, assim, poxa, será que esse medicamento deve ser incorporado como uma nova tecnologia do SUS ou mesmo do sistema privado? Será que essa nova tecnologia ela é segura? A gente falou da talidomida, né? Existe uma série de medicamentos e de tecnologias. Professor, fala. No chat eles citaram a cloroquina. Perfeito. Ótimo. Exatamente. O que foi feito com a cloroquina? E sem politizar, tá? Eu, por mim, eu gostaria enormemente que a cloroquina desse certo. Seria ótimo que a cloroquina fosse um medicamento que diminuísse a mortalidade dessa doença. O que foi feito foi medicina baseada em evidência. Aquilo que é tão criticado, que foi tão criticado por alguns e hoje é defendido por esses mesmos. O professor não mudou um milímetro. O professor não mudou um milímetro. O professor continua com a mesma visão, com a mesma opinião. E qual é a opinião? Medicina baseada em evidência é muito importante. E nessa pandemia está mostrando claramente o quanto é importante. Porque o que foi feito com a cloroquina? Com a cloroquina foi o seguinte. Ninguém deve ficar preocupado com a opinião do presidente A, do presidente B, do presidente do hemisfério norte, do hemisfério sul, do oriente e do ocidente. Se faz a medicina baseada em evidência, faz os chamados ensaios clínicos randomizados. O que fizeram? vários estudos. Pegaram grupo de tratamento e grupo de controle. E identificaram o quê? Identificaram claramente que o grupo de tratamento que usou a cloroquina não teve redução da mortalidade. Isso não é uma questão política, isso é uma questão técnica. Se realmente esses estudos foram sérios, foram bem feitos, foram utilizando critérios adequados nesse tipo de estudo, não tem por que usar esse medicamento. Nós, ruim para os brasileiros que tinham a cloroquina como esperança, como os americanos, como o Trump falou. É isso, isso é medicina baseada em evidência. A medicina baseada em evidência é uma panaceia? É uma solução para todos os problemas? Não. Ela pode ser criticada? Pode e deve. Mas ela é muito importante e ela está se mostrando extremamente relevante nesse momento. então é isso. Nada mais do que isso. Boa pergunta. Podem perguntar que o professor responde. Continuamos. Quem é o próximo? Todo mundo está assistindo, está vendo a lâmina? Sim. Está valendo? Quem é que está valendo a lâmina, pessoal? Agora é o Guilherme, o próximo. Já lemos essa lâmina de segurança clínica? O Guilherme está sem auto-calão. vai ter que ser Não tem problema. O próximo. Quem é que lê aqui? O próximo é Isadora. Isadora, lê para nós. Segurança clínica. Essa já foi lida, tem que trocar de... De lâmina. Está ótimo. Obrigado, Gerson. Próximo. Isa, lê para nós. Acho que ela não está com a gente. Quem depois é a Isa? Quem é? Jaqueline dos Santos. Pode ler, Gureto. Atributos ou impactos econômicos? Microeconômicos. Custo, preço, nível de reembolso, avaliação econômica AC, vírgula ACB, vírgula ACU. Macro econômicos. Impacto nos gastos nacionais de saúde, efeitos da alocação de recursos entre diferentes programas de saúde, setores sociais e econômicos, efeito da inovação tecnológica, na transferência tecnológica, na competitividade e no emprego. O que nós estamos dizendo aqui? Toda vez que eu incorporo uma tecnologia em saúde, toda vez que a gente define pela incorporação, a gente tem que levar, do ponto de vista econômico, vários, considerar vários, considerar que uma nova tecnologia, ao ser incorporada, gera impactos. Impactos do ponto de vista dos custos, já falamos, dos preços, dos produtos, das tecnologias, do reembolso que terá que ser dado para aqueles que usam essa nova tecnologia, ela terá que ser avaliada do ponto de vista da avaliação custo-efetividade, que é a ACE, avaliação custo-benefício, que é a ACB, e avaliação custo-utilidade, que é a ACU. Então, todas essas, esses aspectos, esses impactos, têm que ser avaliados do ponto de vista microeconômico. E do ponto de vista macro, então, nem se fala. Qual é o impacto de se adotar, por exemplo, uma vacina para o Papa Nicolau, ou seja, para o câncer de colo de útero? Ofertar a vacina no sistema público ofertar essa vacina no sistema público de forma gratuita. Qual é o impacto financeiro? Qual é o impacto social? Qual é o impacto ambiental? Qual é o impacto ético? Ou seja, uma série de questões que têm que ser examinadas. Efeitos da alocação de recursos entre diferentes programas, aí entra aquilo que o professor Seumar, eu acho que já comentou com vocês, que é o chamado a teoria da reserva do possível. Muitas vezes o orçamento é afindado, a economia é a ciência da escassez, e muitas vezes um programa, uma tecnologia, uma ação, ela implica muitas vezes na exclusão de outra ou na não priorização de outra ação, de outra estratégia. E os efeitos na inovação tecnológica, na competitividade, na geração é, na geração de emprego, porque muitas vezes essa tecnologia vem e exige o que? Exige profissionais qualificados, profissionais capacitados para operar essa nova tecnologia, para operar, para ter conhecimento, para usar adequadamente o impacto que ela gera no emprego, na geração de emprego, maior ou menor no emprego. Uma vez eu estava fazendo uma, como é que se diz, uma ecografia abdominal, e aí fui fazer, o médico pediu para ver o tamanho da próstata, do professor. O senhor já está ficando velho, e aí o médico pede para ver se a próstata cresceu ou não. Bom, e aí o professor foi lá, foi lá na clínica, foi fazer o tal do exame. Um equipamento ultramoderno e tal, entrou um profissional, entrou um médico lá e começou a fazer exame do professor. Como o senhor gosta muito de conversar, o professor perguntou para o médico, tá, e aí e tal. Eu achei no início que o cara nem era médico, achei que era um operador de máquina. Não, eu sou médico, né? E aí ele, eu comecei a perguntar para ele, mas e tu trabalha, tu é clínico, tu é cirurgião? Não, não. A minha profissão é exclusiva, eu só faço isso, ou seja, eu trabalho com tecnologia, eu sou operador dessa tecnologia, que é uma tecnologia cara, e ele me disse, olha, esse equipamento que tu está fazendo o exame, para tu estar fazendo a tua ecografia abdominal, custa em torno de 80 mil dólares. Então, ou seja, a tecnologia, a incorporação de uma tecnologia, ela não envolve a tecnologia em apenas o custo, mas envolve uma série de outras questões, como o emprego e a capacitação de profissionais na área da saúde para operar adequadamente essa tecnologia. Próximo. Jaqueline, impactos sociais e éticos, critérios de seleção de paciente e de suspensão, oferta de tratamentos, alocação de recursos escassos em tecnologias custosas e ou não curativas, afeto inequitativo, novas tecnologias, testagem e terapias genéticas, tratamentos de fertilidade, órgãos artificiais, sistemas de suporte à vida. Aqui tem uma questão, ó, impactos sociais e éticos, tá? Eu pergunto, será que o SUS deveria ofertar uma tecnologia que fosse extremamente cara e ineficaz ou que não tivesse comprovação da sua eficácia? O que vocês acham? Não, né? A princípio, não, né? O que acontece no Brasil? O que acontece no Brasil muitas vezes, quando uma família, uma pessoa se sente prejudicada, seja pelo sistema público, seja pelo sistema privado de saúde, ela não concorda quando ela, a família, por exemplo, de um paciente com câncer terminal, tenta encontrar uma cura milagrosa, tenta buscar corretamente, né, humanamente, de forma extremamente racional, tenta buscar todas as soluções possíveis para dar uma sobrevida àquele paciente. Inevitavelmente, onde é que você vai terminar isso? Onde é que vocês acham que termina? Em que esfera? O que é que você vai terminar isso? Oi? O que é a justiça? O poder judiciário, a judicialização. Quanto menor for os critérios, quanto menos claros forem as decisões, quanto menor a evidência científica na incorporação de ação, maior é a judicialização em saúde, e maior é o impacto sobre o sistema público de saúde, no orçamento. A medicina baseada em evidência, critérios claros, critérios democráticos, critérios aceitos por representantes da sociedade é uma forma de racionalizar o custo e evitar, muitas vezes, a judicialização. Essa judicialização quase sempre, via de regra, afeta a digamos assim, comete o orçamento público e não é efetiva, não gera benefícios, gera um conforto para a família, na visão de que a família fez o possível e o impossível para salvar o ente querido, mas muitas vezes ela realmente não agrega qualidade ou sobrevida ao paciente, mas sim agrega custos e compromete inclusive o orçamento público que poderia ser utilizado sobre o aspecto social, sobre o aspecto da equidade, atendendo o maior número de pessoas, atendendo um grupo que necessita também de atenção, que necessita de cuidados e saúde. E aí pessoal, vou dar um tempinho aqui, como é que está a coisa? Vocês estão gostando da aula? Tem alguma dúvida? Algumas? Agora é a hora. Está saindo melhor que eu imagino. Na questão de por vídeo e enfim, essa interação é uma novidade para todos nós. A experiência está sendo bem melhor do que eu imagino. O Rogério é a Rosa que falou, não adianta montar uma UTI. Foi o Rogério, professor. O Rogério falou uma certa, ou seja, profissionais, é o que está acontecendo. O que está acontecendo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul? Qual é o grande problema que inclusive a gente está fechando de novo? Justamente é esse. O problema agora não é respiradores. Lembra em março, abril, o problema dos respiradores não estão chegando. Estou tocando o telefone aqui, professor. São Paulo. Está claro. Bom, você desligou. Bom, vamos lá. Não adianta, o problema hoje não é respiradores. O problema não é UTI. O grande problema é a falta de profissionais. A Camila está certa, o Rogério está certa. O que está faltando são intensas. Intensivistas, o Rogério falou, profissionais capacitados em operacionalizar esse equipamento. Ou seja, a incorporação de uma tecnologia de saúde envolve N aspectos que devem ser considerados. porque não é fácil. Não é fácil. Uma tecnologia de saúde exige profissionais extremamente capacitados, profissionais treinados, exige a questão de que ela seja eficaz, de que ela realmente resolva. A gente falou da cloroquina, a gente podia falar de N, de medicamentos. Vocês não se lembram da pílula do câncer um tempo atrás? Era a panaceia ou a vacina do câncer. O que já surgiu, se lembra do fósforo, que teve até reportagem do Fantástico? Acho que a pessoa até que, o profissional, não sei se era químico ou farmacêutico, faleceu, que queriam porque queriam incorporar esse medicamento, que esse medicamento curava o câncer. É extremamente humano isso, pessoal. É humano as pessoas tentarem de todas as formas salvar os seus familiares, salvar as suas pessoas mais próximas. Só que foram avaliar, se lembra desse medicamento? Não, acho que foi em 2011, 2012. Era baseado em fósforo, eu acho, em um elemento. E aí, depois o Ministério da Saúde, através dos seus órgãos, fez a análise técnica, os ensaios clínicos e verificaram o quê? O medicamento não tinha eficácia. Aí, imagina... Oi? A questão dos... Acabei interrompendo, mas é que se eu for escrever esse pequeno relato, aqui em Canoas, a questão dos profissionais capacitados para lidarem com as tecnologias ficou muito evidente quando da construção do Hospital da Ubra, acabou se importando muito equipamento de última geração, que acabaram sucateados num canto lá, porque não tinham profissionais que conheciam como utilizar, quer dizer, não eram profissionais capacitados, quer dizer, perdeu-se muito dinheiro, se investiu tempo, dinheiro, um custo, e o equipamento ficou lá jogado um canto desativado porque não tinham profissionais capacitados para operarem. Perfeito, exatamente, né? Por isso que muitas vezes dizem, ah, por que não bota UTI em arvorezinha, em Itapuca, e não sei aonde, não dá, não tem profissional para operar aquele equipamento, nenhum profissional vai morar em Itapuca. Infelizmente, eu gostaria que morasse, mas não... Então, é uma... Então, aqui estão falando na fosfo... É difícil até de pronunciar. Fosfoetalolamina. Era um medicamento que era a panaceia, era a solução. Apareceu na Veja, apareceu no Jornal Nacional, no Fantástico, não sei aonde. E aí, onde é que está esse medicamento? Imagina se o governo adotasse a incorporação sem critério nenhum. Quais seriam os efeitos adversos? do ponto de vista clínico? Do ponto de vista financeiro, qual seria o impacto desse medicamento no orçamento do SUS? Isso é muito importante, a medicina baseada em evidência, critérios científicos, na incorporação de uma nova tecnologia, na diretriz de uma política pública. E aqui está um grande defensor. Ó, há muito tempo atrás, o professor já falava disso. Graças a Deus, atualmente, né, pelas vias tortas, infelizmente, né, está se comprovando a... Exatamente, o Deraldo falou coisa, uma coisa que está interessante. O ser humano desespera, em barco. Mas é normal, isso aí é... Vou dar um exemplo, tá? Bom, antes desse exemplo, eu vou falar uma coisa. Existe, nos Estados Unidos, chamado no Brasil também, o Ministério da Saúde faz isso, mas nos Estados Unidos existe um órgão específico para isso. FDA. FDA. O que é o FDA? É Food, 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 Drug Administration. O que é Food? Drugs, medicamento, administração de medicamento. Esse é um órgão específico que avalia a incorporação de medicamento, ou seja, é um órgão específico nos Estados Unidos para a garantia da segurança sanitária nos Estados Unidos. Então, é um órgão importante para a incorporação ou não de vários medicamentos, de várias tecnologias. Mas investimento na saúde é pouco, não sendo atrativo para profissionais e caro para a formação dos mesmos. É, investimento em saúde é fundamental. A importância básica de uma estrutura hospitalar complexa, capaz, resolutiva, capaz de responder, da importância da atenção básica, do fortalecimento da saúde da família, da melhoria das condições de higiene, né, pessoal? Hoje, o Brasil, do ponto de vista do saneamento básico, é um desastre. Então, tudo isso tem a ver com investimento em saúde, mas investimento em saúde baseado em critérios, baseado em uma racionalidade. Ok? Bom, podemos continuar as lâminas? A próxima? Acho que sou eu agora. Identifica e lê. Jéssica, vegano. Avaliação tecnológica, a TES primária, são estudos de obtenção de dados e informações científicas previamente não existentes sobre determinada tecnologia em saúde, estudos clínicos de longo prazo. A TES secundária, coleta e síntese de dados e informações previamente publicadas, são os questionários, entrevistas, revisões sistemáticas, meta-análise, metodologia de consenso e etc. É, isso aí são as fases da avaliação da tecnologia, né? Primeiro, tu tem ali a obtenção de dados, a organização, sistematização desses dados, né? E os estudos clínicos. Depois, uma fase mais avançada, tu tem a aplicação de questionários, entrevistas, revisão sistemática da literatura, meta-análise, análise de sensibilidade, diagrama de uso de tecnologias, de uso de instrumentos, inclusive matemáticos, estatísticos, como árvore de decisão, cadeias marcovianas, metodologia, ou seja, é uma infinidade de ferramentas para avaliar a tecnologia em saúde. Próximo. sou eu, professor. Pode, quem lê, quem é, quem fala? Jorge. Fala, Jorge. A TS fornece informações que podem tornar as decisões mais fáceis, mais racionais e menos objetivos. Contudo, ela é apenas uma ferramenta auxiliar e decisões requerem julgamentos que dependem muitas vezes das relações de poder e dos interesses vigentes. Uma condição para que a TS tenha impacto, seja na política de saúde, seja na prática de cuidados, é que os seus resultados possam ser utilizados por aqueles que decidem. Claro, aí é uma questão importante. A TS não é a, digamos assim, ela não vai dar a palavra final. O pessoal que trabalha em ATS, eles serão auxiliares no processo de tomada de decisão. É uma ferramenta auxiliar. Há todo um critério político, há todo um critério que não é exatamente técnico para decidir qual programa, qual estratégia, qual ação, qual tecnologia vai ser incorporada ou não. As questões têm que ser consideradas para a definição de uma tecnologia mais ou menos complexa ser adotada. mas a presença da TS, a presença de critérios técnicos vai garantir o quê? Vai garantir decisões mais racionais, decisões baseadas em critérios mais técnicos e que, consequentemente, vão trazer melhoria do ponto de vista dos outcomes, dos resultados, da saúde, da melhoria da saúde da sociedade, da população e uma gestão mais eficiente dos recursos públicos. bom, estrutura aqui, nós estamos vendo, nós vamos ver a parte 1 hoje, tá? E aí a gente termina a aula. Parte 2, vamos ver, se der para avançar, a gente avança já na parte 2. Vamos lá, vamos começar. Tá boa a aula, acho que o pessoal não está cansado, está todo mundo relaxado aí, né? Vamos lá. Próximo, quem é que lê? Pela lista é para ser Júlia Vieira. Fala, Júlia. Não está. Próximo. Oi, professor, é o Cauê. Fala, garoto, tudo bem contigo? Tudo certo. Tá, vamos lá. Parte 1, tecnologia. Conjunto de know-how? Know-how. Tá, métodos, procedimentos, habilidades e conhecimentos teóricos e práticos que são utilizados pelas empresas e instituições públicas. O que que a gente vai fazer? Já vou te dar a palavra, então. O que que a gente está fazendo aqui? A gente está usando o quê? Uma tecnologia, né, Cauê? Concorda? Isso, isso, concordo. Uma tecnologia digital, é graças a essa tecnologia que a gente está conseguindo ter uma aula de avaliação econômica. Existem vários tipos de tecnologias, as mais diversas, tecnologia, os robôs, a tecnologia da automação, a tecnologia do, sei lá, da fibra ótica, do celular, como é que é? Hoje já temos 5G, né, Cauê? Não é isso? É, mais ou menos, está no 4G ainda. Ah, está no 4G, não tem 5G ainda? Ainda não, ainda não, está chegando. Está chegando. Então, tá, isso é tecnologia num aspecto geral, agora vamos falar da tecnologia em saúde. O que que é a tecnologia em saúde, Cauê? Leia para nós, vai. Tecnologias em saúde, medicamentos, vacinas, equipamentos, dispositivos e procedimentos médicos cirúrgicos, usados no cuidado médico, bem como sistemas organizacionais, e de apoio utilizados para resolver ou melhorar os problemas de saúde da população atendida. Ou seja, não é só a coisa física, uma tecnologia, a organização de um sistema. por exemplo, a forma como tu vai atender, como tu vai atender um paciente, ou vários pacientes dentro de uma unidade básica, como é que tu vai distribuir os médicos num programa de saúde da família, como é que tu vai dividir as salas, o layout das salas, dentro de um hospital, dentro de uma UPA, tudo isso pode ser considerado uma tecnologia em saúde. Próximo. Madalena. Classificação das tecnologias médicas. Segundo propósitos médicos. Preventivas. Prevenir a ocorrência de doença, reduzir riscos de ocorrência ou limitar extensão ou sequelas. Screening. Detectar doença, anormalidade, fatores de risco associados em pessoas assintomáticas. Diagnósticas. Identificar causas, natureza, extensão da doença em pessoas sintomáticas. Terapêuticas. Melhorar ou manter estado de saúde, evitar deterioração ou fornecer paliativo. Reabilitativas. Restaurar, manter ou melhorar função de pessoas com alguma incapacidade física ou mental. Agora vou perguntar para vocês. Exemplos de tecnologia preventiva na área da saúde. Eu acho que quando a gente faz, por exemplo, eu faço glicose, por exemplo, cada seis meses, porque na minha família tem casos de diabetes. é uma forma de prevenir controlando a minha glicose, por exemplo. Perfeito. Vou dar um exemplo mais fácil ainda. O uso de máscaras agora, não seria? As campanhas publicitárias também, né? Campanha de? As campanhas que o governo faz de prevenção. A própria vacina, né? Olha aqui, prevenir... Para que a gente faz a vacina do vírus da influência? Com que objetivo? Prevenir a ocorrência de doença, não é isso? Reduzir o risco ou limitar a extensão ou sequelas. Concorda? Sim. Ok. Screening. O que significa screening em inglês? Alguém sabe? O que é screen em inglês? Entra aí no Google Tradutor e olhe. Significa triagem. É, triagem. Screen é tela, né? A tela, o screen é a tela, o número de identificações da tela, assim por diante. O que é uma tecnologia screening? Tá? Em pessoas... O que o professor falou? O professor não fez uma... uma ecografia abdominal? Sim. O professor não estava sentindo. Assim como a Madalena, que tinha um histórico na família, o professor também tem um histórico de problemas da família, né? De câncer de próstata. O que o médico queria com a ecografia abdominal? Fazer um diagnóstico e ver se tinha alguma coisa que até então não tinha sintoma e evitar que ela aumentasse. Exatamente. Que chegasse a um outro estágio se tivesse alguma coisa. Não é isso? Dado o histórico da Madalena, dado o histórico do professor. É isso aí. Quando a mulher faz mamografia, por exemplo, é outro exemplo de uma tecnologia médica seguindo o propósito de screening. Diagnóstica. Quem é que me ajuda na diagnóstica? A diagnóstica, pelo que eu entendi, no caso, já tem um sintoma. É só para detectar quantas andam a doença, no caso. exames clínicos de urina. É, tu já está com uma infecção urinária, por exemplo. Aí, tu chega no médico e diz, olha, doutor, eu estou com dor ao fazer a urina, ao urinar, me irrita, o aparelho unitário, ou tu está com pedras no rim. Vai fazer um exame, mas tu já tem aquela doença. Terapeutas. O que seria uma tecnologia terapêutica? Eu pensei, por exemplo, uma pessoa que tem câncer, ela está fazendo a quimioterapia, a radioterapia, seriam tecnologias terapêuticas. Exatamente. A fisioterapia também. Oi? A fisioterapia. Eu acho que a fisioterapia é uma reabilitativa. Exatamente. A fisioterapia não é terapêutica, é reabilitativa. Entenderam? Então, por exemplo, a terapêutica é justamente um tratamento, uma quimioterapia, uma doença, a colocação de uma ponte de safena, de um stent, de uma molinha para o coração, são chamadas de tecnologias terapêuticas. E a reabilitação? E os medicamentos, professor? Terapêutico. Melhorar ou manter o estado de saúde, evitar deterioração. Para que você toma, por exemplo, um antibiótico? Para melhorar o seu estado de saúde. E as reabilitativas é como, acho que foi uma da letra, que é restaurar, manter ou melhorar a função de pessoas com alguma incapacidade física ou mental. Entendido? Ficou claro? Sim, professor. Próximo. Classificação das Tecnologias Médicas. Marcelo. Marcelo, fala, Marcelo. Classificação das Tecnologias Médicas. Segundo a complexidade tecnológica. Consumo de recursos e custos. Tecnologias intensivas. Procedimentos high-tech, cuidados que requerem insumos especializados e alto volume de recursos. Tecnologias não intensivas. Procedimentos de cuidado que têm baixos custos incrementais. É, a gente... Isso que eu lembro para você, a gente falou primeiro da tecnologia médica segundo o propósito médico. Agora a gente está falando segundo a complexidade. Nem toda tecnologia médica exige... Pode ser pensada em high-tech, ou seja, alta tecnologia. Não é um tomógrafo com... Tomógrafos que fatiam a pessoa em centenas e centenas de pedaços, escaneiam a pessoa e a pessoa identificam cada célula, cada parte do corpo se tem algum problema. Aliás, se lembram daquela artista... Angie? Foi casada com Brad Pitt? Ninguém se lembra da Angelina Jolie? Sim. O que ela fez, Angelina Jolie? Ninguém se lembra. Ela fez cirurgia preventiva ao câncer. Da mama, né? De ovário também. É, ela tirou a mama. Ela tirou a mama. As duas mamas. Ela tirou as duas mamas. Preventivamente. Exatamente. O que ela fez? Ela foi na médica e contou o histórico dela. Aí parece que havia várias mulheres, a mãe dela, a avó dela tiveram câncer, morreram de câncer de mama, né? E aí o médico, juntamente com outros profissionais, fizeram um cálculo e chegaram à seguinte conclusão. que ela tinha uma alta probabilidade de forma precoce ter câncer de mama. E aí, junto com o médico, a médica, ela tomou a decisão de cortar as duas mamas, de retirar as duas mamas, né? E depois, acho que fez um... Colocou silicone. Mas antes disso, me lembro que quando eu li a reportagem sobre isso, ela fez um escaneamento completo do corpo, né? Para identificar possíveis células cancerígenas, possíveis situações que poderiam gerar o início do câncer. Ou seja, ela fez uso de uma tecnologia extremamente... complexa, que exigiu o conhecimento, o uso, o compartilhamento entre essa tecnologia de profissionais de alta qualificação, insumos especializados, ou seja, não é uma coisa assim. Nem sempre uma nova tecnologia médica é intensiva em tecnologia. Ela pode ser uma tecnologia mais simples, pode ser uma tecnologia que garanta melhoria de saúde, garanta, melhora para uma comunidade, para um indivíduo, para uma sociedade, sem realmente determinar altos custos adicionais. Nós falamos aí, né? Uma organização melhor de uma UPA, uma logística melhor dos médicos, num programa de saúde da família. É uma nova tecnologia que se implanta, né? E que gera impactos a baixo custo. Custos adicionais não muito elevados. Próximo. Quem é o próximo? Não tem ninguém? Saiu todo mundo da sala? O senhor está sozinho aqui? É o Marcelo. Seria o outro Marcelo ou o Márcio? Marcelo está aí? Márcio? Marcelo. Depende do Márcio e do Marcelo, quem é? O Márcio. Não está aí. Vou ter que eu... A Maria, né? Eu vou começar... Eu vou sacanear com vocês. O Márcio está falando com vocês. Eu vou ser um carrasco com vocês. Eu vou ser um carrasco com vocês. Toda vez que eu chamar, tá? E o aluno não tiver presente, é falta, tá? Falta grave. Entenderam? Quem é o próximo? O Márcio está falando que o professor está bem baixinho. O professor ficou bravo. Agora o professor ficou bravo. O Márcio está com... Está com o áudio ligado. Está aí, Márcio? Ele está falando, mas o áudio dele está muito baixo. Tá, deixa. Então, provou que está aí entre nós. não é... Não está além. É. Vai então, Márcio. Fala, Márcio. Márcio. Depois fala, Márcio. Valeu, obrigado. Eu. Maria Silvana, vai. Maria Silvana. Sou eu? É Silvana. Vai, Silvana. Ciclo de vida da tecnologia. Pesquisa básica, pesquisa aplicada, desenvolvimento. P&D. Primeiro uso em seres humanos. Inovação. Testes clínicos, adoção inicial, prática aceita e desuso. Então, começa com a adoção, o uso e a obsolescência. Perfeito. Que é a divisão da nova tecnologia em saúde. Olha aqui, vamos entender esse gráfico aqui? Vamos lá. O que está escrito aqui no eixo Y? Extensão do uso humano. Todo mundo está vendo ali no eixo Y? No eixo X. Anotem aí, o professor já está traduzindo do inglês para o português para você, tá? Então, no eixo Y, na vertical, ali está a extensão do uso humano. E no eixo X, está time, que é tempo em inglês, ok? Então, a primeira coisa para descobrir essa bendita vacina da COVID, tem que fazer a chamada pesquisa básica, basic research, ok? Aí, tu faz, passada essa fase da pesquisa básica, que já existe, no caso da vacina da COVID, né? Porque o corona não é uma, não é um vírus desconhecido, ele não veio de Marte, ele não é extraterrestre. Corona é um vírus que já existe entre nós há muitos e muitos anos, ok? Tu vai fazer a chamada pesquisa aplicada, applied research, né? Pesquisa aplicada, tá? Desenvolvendo metas, target, metas, objetivos, ok? Então, aplicação em pesquisa e desenvolvimento, que está em negrito ali, tá? Aí, continuamos. Vamos, dentro dessa pesquisa aplicada, tu faz, por exemplo, teste em animais. Teste em macacos, teste em ratos, teste em cachorro, coelho, né? E por aí vai. Ok. Passada essa fase, tu tem a investigação clínica e teste. É aí que vai, por exemplo, a fase do ensaios clínicos. Clinical Trials. First human use. Primeiro uso nos humanos. Ou seja, aí que tu faz os chamados ensaios clínicos randomizados. Lembrando, randomizados vem de random, em inglês, que significa aleatório. Ensaios clínicos aleatórios, onde tu separa um grupo de controle e um grupo de tratamento, de forma aleatória. Ou seja, vamos supor, aparece pacientes sintomáticos da COVID. e aí tu divide-se de forma aleatória, 50 pacientes vão fazer o tratamento convencional e 50% vão usar a vacina. No caso da vacina, se já é sintomático, não dão. Mas nos assintomáticos. Ok? E aí o que tu vai ter? Tu vai, através desse ensaio clínico randomizado, tu vai ter um grupo de controle, que é o grupo que não usa vacina, e o grupo de tratamento. E vai comparar, né, qual grupo deu melhor resultado. Se a vacina deu resultado melhor do que o grupo de controle, se o grupo de tratamento deu melhor resultado do que o grupo de controle, vai se observar outras questões, como reações adversas, segurança clínica, o custo, né, do miticamento, da tecnologia, assim por diante. Se tudo isso for aprovado, early adoption, adoção inicial, depois adoção final, aceitação da tecnologia ou obsolescência, desans. Tudo isso faz parte da difusão. E observem que tem uma curvinha ali, não tem, pessoal? Ela vai subindo, e quando chega a obsolescência, algumas tecnologias permanecem, outras se tornam obsoletas. Quando ela começa a se tornar obsoleta, ou tem uma tecnologia substitutiva, o que ocorre? Ao invés de ela seguir a linha contínua, ela passa a ser a linha tracejada. Entenderam a explicação do professor? Alguma pergunta? O chat está aí para perguntar. Tenhuma dúvida? Professor, não tem nenhuma pergunta até agora. Não tem nada, então? Ótimo. Isso é uma pessoa que nem está ligada na novela, no jogo do Inter ou do Grêmio da década de 80, não estão ligados em... Não estão olhando para a janela, não estão com fone de ouvido, não estão com o WhatsApp, desligaram o WhatsApp. Olha, esses meus alunos são sensacionais. Parabéns, tá? Olha, gostei muito. Olha, confirmem aí no chat que vocês estão ligados mesmo na aula. Oi! Sim, está todo mundo ligado. Deixado focado. Olha, o Guilherme está focado. Estou ligada, professor Camila. Oi, acordou. A Sarah acordou agora. A pessoa falou mais alto. TV desligada e celular na tomada. Alexandra, Joia, Gerson. Mais que focado. Cauê, mais que focado, me preocupa. Vamos lá. Estou aqui o tempo todo, Sarah. Acredito. Tamo que tamo, Deraldo. Já escrevi três páginas. Jéssica é top de linha. A Sarah. Que agora o quê? Valeu, Sarah. A Brenna. Tá com ela. Botei o chat na TV. Ah, botou o chat na TV. Legal. Tá, jóia. Então, vamos lá. Vamos voltar para nós. Entenderam o gráfico, pessoal? Ficou claro? Como é que é o ciclo de vida de uma tecnologia médica? Desde a sua... Desde o início da obsolescência? Posso avançar? Então tá, vou avançar. Depois da Silvana, quem é o próximo? Sou eu, Marli. Fala, guria. Vamos lá. Impacto da incorporação de tecnologias. Na maioria dos setores econômicos, normalmente, uma nova tecnologia vem substituir uma já existente. Na área de saúde, novas tecnologias agregadas ao sistema não têm esta característica de substituição, mas sim de complementação das tecnologias já existentes. Criação de novos custos, pressão sobre o sistema de saúde. Necessidade de estudo e avaliações prévias na aquisição e incorporação de novas tecnologias médicas. Ou seja, aquilo que a gente já falou, né? Muitas tecnologias na área da saúde, ao invés de serem substitutivas, são complementares. Valeu. Próximo. Boa noite, professor. Fala. Oi, guria. Tudo bem, Natália? Tudo certo. Impacto da incorporação de tecnologias. Aspecto de efeitos dessa incorporação. Incorporação maciça a tecnologias médicas. Modificações de diagnóstico e terapêutica. Transformação da relação médico-paciente. Mudanças no processo de trabalho médico. Repercussões sobre o sistema de saúde. Sistemas de saúde. Aumento dos custos. Formação de reciclagem de RH. Controle de... Controle, regulamentação e certificação das tecnologias. Olha que legal, pessoal. Olha que legal. Toda vez que eu incorporo uma tecnologia, mil coisas têm que ser consideradas do ponto de vista de gestão e de processo. Eu tenho que, muitas vezes, modificar o diagnóstico e a terapêutica, dependendo de como essa tecnologia interfere no diagnóstico e como essa tecnologia, essa nova tecnologia, afeta a terapêutica, o tratamento do paciente. Uma coisa, o que a gente estava falando, o professor falou da relação do médico que entrou numa sala e que, com o aparelho lá, identificou, examinou o rim do professor, examinou a bexiga, examinou a próstata, examinou toda a parte abdominal do professor. É uma nova forma de relação, né? Antigamente, o médico era um médico que conversava, perguntava pra ti quais os sintomas, o que que tu tava sentindo, qual era o teu incômodo. Hoje ele até faz isso, mas ele, muito mais do que isso, ele tá preocupado no quê? Ele olha, ele nem olha muitas vezes pra ti, no frente a frente, médico, paciente. Ele tá mais preocupado, a primeira coisa que ele chega, fez os exames, resolvesse, fizesse o exame de sangue, triglicerídeos, ele tá, a relação médico-paciente se modifica com a presença da tecnologia. Mudança no processo de trabalho, né? O médico, a forma de trabalho do médico, a forma de atuação do médico, e não só do médico, do enfermeiro, da enfermeira padrão, do técnico, do fisioterapeuta, do fonodiólogo, todo profissional que atua na área da saúde, do nutricionista, se modifica com a incorporação de novas tecnologias. E isso vai repercutir, essa nova tecnologia, como a gente falou, no aumento dos custos, na questão da capacitação, treinamento do capital humano, controle, controle, regulamentação, certificação, tá? Ou seja, é um mundo de coisas que, dentro da gestão, tem que ser consideradas quando a gente pensa na aceitação ou não de uma nova tecnologia. Próximo? Vai. Rogério. Vai aparecer o José aí, mas é o Rogério. Ah, tranquilo, Rogério. Vai, toca a ficha. Não tem problema. Você tem tanto, tanto tempo, tanto tempo juntos que se confundem. Pois é. O que avaliar? Atributos ou impactos econômicos? Macroeconômicos. Impacto das tecnologias nos gastos nacionais em saúde. Efeitos da alocação de recursos entre diferentes programas de saúde, setores sociais e econômicos. Efeitos das políticas de saúde, a inovação tecnológica, competitividade, na transferência tecnológica no emprego. Ou seja, a gente falou sobre isso, o Rogério e demais colegas, né? A gente falou de que, toda vez que uma tecnologia é adotada, ela vai ter impacto, tanto do ponto de vista micro, quanto do ponto de vista macroeconômico, tá? Próximo? Sou eu, agora eu mesmo. Fala, Rosi. O que avaliar? Atributos ou impactos econômicos? Eficiência. Relação entre os custos decorrentes da provisão de um cuidado, custos monetário, dor, desconforto, absenteísmo, incapacidades, estigmas sociais e etc. E os benefícios, adivinhos, do mesmo. Ou seja, essa é uma questão importante. Relação entre custos decorrentes da oferta de um cuidado médico. Ou seja, qual é o impacto que uma nova tecnologia vai ter entre custo-benefício? E é aí que nós vamos estudar, e muito. Nós vamos, exatamente, comparar custos e benefícios. Tanto do ponto de vista monetário, quanto do ponto de vista da qualidade e da efetividade. Então, por exemplo, quais são os custos associados à oferta de um cuidado médico? Do ponto de vista monetário, qual é o impacto que ele vai ter financeiramente sobre o indivíduo, sobre o plano de saúde, sobre o sistema público de saúde? Qual é o custo que vai ter para o paciente na dor, no desconforto, na incapacidade de estar presente na atividade laboral dele? Qual é o custo comercial que a intervenção médica, que o procedimento médico pode acarretar sobre aquele indivíduo? A sequela, a consequência desse cuidado médico? Que tipo de incapacidade ele vai ter? Tudo isso são custos. E a gente vai comparar com os benefícios. Quais são os benefícios? Isso se chama avaliação econômica. É aí que entra a nossa parte, como economistas e administradores. Ou seja, nós vamos comparar custos, alguns monetários, outros não, com os benefícios adotados, ou advindos, melhor dizendo, de uma nova tecnologia. Próximo. Boa noite, é a Sara. Fala, Sara. Impactos sociais e éticos, critérios de seleção de pacientes e de suspensão, oferta de tratamento, alocação de recursos escassos a tecnologias custosas e ou não curativas, acesso inequitativo, novas tecnologias, testagem e terapias genéticas, tratamentos de fertilidade, órgãos artificiais, sistemas de suporte à vida. Isso aqui é um mundo de coisas que seria interessante trabalhar em outra cadeira. Toda vez que eu incorporo uma tecnologia, ela vai gerar impacto social, ela vai gerar questões éticas envolvidas. Por exemplo, existe um estado lá nos Estados Unidos, onde o sistema público decidiu que não haveria o sistema público lá do estado do Oregon, que fica perto da Califórnia, ali no oeste americano, né? Ele decidiu o seguinte, olha, nós não vamos autorizar pelo sistema público do estado a realização de cirurgias, de aquela transplante de medula, ok? Por quê? Porque é muito caro, porque os resultados são fracos, assim por diante. Bom, isso gerou uma revolução, passeatra, passeata, todo tipo de protesto da sociedade que achou aquilo que não era adequado socialmente e eticamente, né? Porque tu iria excluir, tu iria impossibilitar que pessoas que pudessem se salvar através do transplante de medula, né? Pudessem ter uma chance de terem uma recuperação de uma leucemia, de um problema grave de saúde, né? Então, toda vez que eu utilizo, determino ou não, adoto ou não uma nova tecnologia em saúde, eu tenho também que considerar os impactos sociais e éticos. Eu tenho que ver se essa tecnologia, ela atende o princípio da equidade, tanto horizontal quanto vertical, se ela não vai infringir em aspectos éticos, se ela não vai afetar questões do ponto de vista moral e ético, né? Além daquilo que a gente falou, né? Qual é o impacto dessa nova tecnologia, do ponto de vista clínico e do ponto de vista econômico? Próximo. Sou eu, Tainan. Algum dificuldade, Tainan? A ação de certos conjuntos de impacto, na dependência de quem conduz e dos recursos de dados disponíveis, preferíveis em situações de interesse em impactos específicos ou limitação de recursos. Ok. Avaliado. Algumas tecnologias, elas não são parciais, né? Elas não são totais, elas são parciais e isso afeta também a decisão de incorporá-la ou não. Bom, vamos agora avaliar a avaliação econômica. Eu vou passar essa lâmina e vou para essa aqui. Avaliação econômica. Só que eu vou pedir o seguinte, eu vou interromper um pouco a apresentação das lâminas e vou voltar para o quadro, ok? Vamos lá. Estou interrompendo o compartilhamento, ok? Para a gente voltar para o quadro do professor. Interrompi, pessoal? Estão só vendo o professor agora? Sim. 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 Ótimo. Vou ajeitar aqui. Ok. Está muito ruim de enxergar o quadro, pessoal. Está bom, para mim está bom. O que é? Para mim está bom. Está meio ruim. O pessoal com o celular tem mais dificuldade, né? O que é a chave da tecnologia do professor para apagar o quadro? Brenna, me ajuda. Estão falando mal do professor ou não? Não, estou falando show, boa. Está elogiando. Está bom. Estou fazendo o possível, pessoal. Acho que vocês merecem. Esse esforço é para todos nós. Ficou legal aqui. Achei que apagaria melhor. Esse aqui não está apagando. Esse quadro eu já tinha antes. Aí eu fui lá com o Celso, peguei as canetas, fui lá na faculdade, peguei as canetas com ele. Então, vamos lá. Então, vamos lá. O que a gente vai ver hoje? Ou melhor, dentro. Agora, avaliação. Deixa eu ajeitar aqui. Dá para enxergar o que eu escrevi aqui? Mais ou menos. Por quê? Eu vou aproximar. O professor vai sair de cena. E fica mais o quadro. Vamos ver agora. É que a luz está refletindo. As lâmpadas estão refletindo bem onde está. Eu vou apagar aqui. Eu vou apagar aqui. Melhorou? Não, não é essa que tem que apagar. Tem uma atrás. Melhorou? Aí. Agora sim. Agora, perfeito. Ótimo. Melhorou mesmo? Sim. Sim, melhorou, professor. Ah, legal. Então, observe o seguinte. A gente falou em ATS. Avaliação de tecnologia em saúde. Vimos várias coisas relacionadas à avaliação de tecnologia em saúde. Não vimos? Vimos questões relacionadas ao impacto da incorporação de uma tecnologia. Vimos o que são tecnologias em saúde. Hoje, vimos os vários aspectos, as várias questões que devem ser consideradas quando você incorpora uma tecnologia. Vimos que existem órgãos específicos no Brasil e no exterior que discutem e tentam criar diretrizes e orientações para a incorporação de tecnologias em saúde. Hoje, vimos que quando você não tem uma diretriz clara, quando você não tem uma linha clara, uma orientação clara com a aprovação da sociedade, com a aceitação do meio da saúde, isso gera um problema sério que impacta no orçamento público, que é a judicialização. Então, vimos que a tecnologia em saúde pode ser complexa ou mais simples. Vimos que a tecnologia em saúde, ela é fundamental, os órgãos que definem incorporar uma nova tecnologia em saúde devem considerar aquilo que hoje em dia se fala muito, que é a medicina baseada em evidência científica. Ok? Bom, mas a nossa disciplina não é a avaliação de tecnologias em saúde. Essa aula que eu dei hoje foi muito mais para que vocês entendessem o porquê que a gente estuda avaliação econômica em saúde. A nossa disciplina é a avaliação econômica. A gente vai estudar o aspecto econômico. Por quê? Porque nós somos administradores, nós somos economistas. Ou seja, nós vamos ter que estudar, sob o ponto de vista econômico, da incorporação ou não dessa nova tecnologia. É, quando eu falo em avaliação econômica em saúde, eu tenho métodos, eu tenho instrumentos, eu tenho ferramentas para avaliar a incorporação ou não de uma nova tecnologia sob o ponto de vista econômico e financeiro, que são essas aqui que a gente vai estudar a partir de agora. Avaliação custo mínimo, avaliação custo-benefício, avaliação custo-efetividade e avaliação custo-utilidade. Ok? Vamos estudar na aula de hoje um pouco, começar, e também vamos falar um pouco na aula seguinte sobre essas outras avaliações. Então, a partir de agora, a gente esquece um pouquinho a avaliação de tecnologia em saúde. Eu vou mandar um texto para que vocês entendam um pouco mais sobre a avaliação de tecnologia em saúde. Ok? Aliás, antes que eu me esqueça, no Moodle, no Moodle, tem esse livro que eu já depositei, ó, Avaliação Econômica em Saúde. Já está no Moodle disponível para vocês, tá? Esse é um livro do Ministério da Saúde, ok? Que é um, digamos assim, um livro básico de avaliação econômica em saúde. Livro básico da nossa disciplina. É esse livro que vai sair 80% da matéria, 80% da resolução dos exercícios. Isso já está no Moodle, e se vocês quiserem, eu mando por e-mail também. Ou se vocês quiserem, vocês podem baixar direto na internet. Tá claro? Esse aqui é o nosso livro básico, o nosso livro chefe, o carro-chefe da nossa disciplina. Estão enxergando? Sim. Tudo tranquilo? Anotaram aí? Viram a capa? Conseguem? Tá? Então, esse livro é o livro básico. Tem mais um outro livro que a gente vai utilizar, que a gente já utilizou em Economia da Saúde. Professor? Estão dizendo no chat para te mandar por e-mail também? Vamos, mando, claro que mando, sem problema. Manda por e-mail. O Piola e Viana eu já mandei em Economia da Saúde e vou mandar de novo. Tá? Também, vou colocar no Moodle o Piola e Viana e vou mandar por e-mail. Esse aqui não é livro básico. Esse aqui tem um outro capítulo, um outro tópico, que a gente vai trabalhar sobre avaliação econômica. Ok? E o Ministério da Saúde publicou em 2009, talvez tenha uma versão mais atualizada, ATS, Avaliação de Tecnologia em Saúde. Basicamente, vai discutir tudo que fala sobre avaliação, inclusive avaliação econômica. Esse livro também está disponível no Ministério da Saúde, acesso público. E eu não estou encontrando o PDF. Se eu encontrar o PDF, eu mando para você também. Tudo certo? Sim, tudo certo. Além disso, eu vou mandar artigos de revistas especializadas sobre avaliação de tecnologia de saúde e avaliação econômica. Ok? Ok. 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 Continuando. O que nós, então, vamos estudar? Vamos estudar esses métodos. Avaliação de custo mínimo, avaliação de custo-benefício, avaliação de custo-efetividade e avaliação de custo-utilidade. Esses são os quatro métodos básicos de critério de tomada de decisão, que vão auxiliar o gestor público, o administrador público, o administrador em saúde, a decidir se incorpora ou não uma nova tecnologia em saúde. À medida que eu avanço, em cada um deles, se torna cada vez mais complexo. Os dois mais utilizados hoje, como critério de definição de incorporação ou não de nova tecnologia, é a avaliação custo-efetividade e a avaliação custo-utilidade. Esses dois primeiros aqui são mais fracos, esse aqui nem é uma comparação, é simplesmente uma estimativa de custo, e esse aqui tem dilemas éticos que tornam insustentável a sua utilização como método de definição, de incorporação de uma nova tecnologia. Tudo bem até aqui? Então, vamos avançar. Vamos voltar agora às lãs. Ok, vou compartilhar de novo com vocês a lâmina. Vou ligar a luz agora, tá? Ok. Vou ligar aqui e vou compartilhar com vocês o PowerPoint. Ah, o PowerPoint, pessoal, que a gente está trabalhando na aula de hoje, eu vou passar para vocês, também vou depositar no Moodle, ok? Eu vou pedir, até posso mandar por e-mail, pessoal, mas é fundamental que vocês acessem o Moodle, tá? Porque é uma exigência, inclusive, lá da coordenação, dos coordenadores de curso, da reitoria, do núcleo de... Para que a atividade que vocês façam tenha validade, ela deve ser realizada no Moodle. Ok, vamos lá. Eu tentei abrir os teus arquivos agora e está dando erro lá, Ricardo. O Moodle. Tentei abrir o quê? Eu tentei abrir os teus arquivos no Moodle. Os teus arquivos do Moodle. Eu entro no Moodle, mas está dando erro, viu? Está dando erro. Mas os meus arquivos estão dando erro? Eu consegui acessar, professor, só que eu acho que o problema está no Moodle, que tem que ficar recarregando, recarregando, até ele conseguir abrir. Mas eu consegui. Eu também, consegui acessar e baixar. É, como eu já baixei, eu já baixei, já disse que o professor botou, daí não tinha problema. Quem quiser, eu tenho no ar também. Eu vou tentar amanhã, é, que talvez seja uma dificuldade local. Uma sugestão que eu faço, o que eu faço? Normalmente o Moodle eu evito de entrar nos horários, mas eu me acordo cedo, eu seis e meia, sete horas, tomo meu café, abro, e geralmente tudo que eu tenho que fazer no Moodle eu faço nesse horário que tem pouca gente acessando. Bom, já estão com a lâmina aí, pessoal? Já compartilhei com você, né? Sim. Todo mundo está em casa. Então vamos lá. Quem é o próximo agora? Sou eu, o Walter. Boa noite. O Walter, só um pouquinho. São 21h42. A pergunta que não quero calar. Vocês querem aula até as 11h30 ou até a meia-noite? Jesus de Nazaré. Não, não tem resposta. Eu quero ver no chat aqui o que vocês estão respondendo. O quanto antes a gente terminar. Melhor, professor, porque amanhã cedo eu tenho que trabalhar. Olha, gostei, 23h59, 21h45. Cauê é honesto, né? A Natália nem responde, já sei. Por ela, termina agora. Meia-noite, senhor, dá 10h. É possível. Não, vamos até as 10h da noite, tá? Tá bom o horário, 10h da noite? Então tá, até as 10h da noite nós vamos. Segue o baile. O Rogério tá tranquilo, deitado na cama, relaxado. É isso aí. Aí é fácil, né? Pra você tá fácil nesse aspecto aí. Meia-noite, se for da 10h. Nossa, era uma malandra. Tá bom, vamos lá. Vamos voltar aqui para as lâmicas. Você tem ido até que hora... Já vou te dar a palavra, Walter. Até que hora você tem ido às aulas de vocês? Essa aqui é a primeira que eu tô conseguindo fazer ao vivo. A única que ia ter mesmo o mesmo propósito de chat, né? De ser videoconferência. Ia ser segunda-feira pelo Moodle. Aí, devido à sobrecarga, nem ela conseguiu entrar, no caso, nem a professora. E os demais estão com atividade da distância. Não, acho que vai ser... Não, então, já que tá muita gente... Quantas pessoas estão na sala agora? Trinta. Trinta, né? Então, lembrem-se que nossa aula sempre será pelo Google Meet, tá? É muito melhor pra gente. O resto a gente vai fazer pelo Moodle. Mas a aula síncrona, a aula online, a aula facultativa é pelo Google Meet. Amanhã eu tô encaminhando a atividade pra vocês fazerem, tá? Ah, uma lembrança, tá? Antes de a gente voltar à matéria. Essa primeira atividade, excepcionalmente, eu vou dar dez dias pra vocês fazerem. Então, hoje é dia 25, eu vou dar até o dia 5 de... Se eu depositar amanhã, até o dia 6 de julho. Mas só essa primeira semana. A partir da semana que vem, toda atividade, que tem peso 4, né? Será dada com sete dias de prazo pra vocês fazerem. À medida em que vocês entregarem mais tarde, vocês vão perdendo nota. Ok? Entendido, né? E aí, só a questão inicial, daí que o senhor perguntou até que horas que a gente tava indo, né? Daí não tem que dar um prazer. Não tem alguma mente. Então, tá. Vamos lá. Valter, desculpe. Tá, tá. Tudo tá com a palavra. Tá. Avaliação econômica. Avaliações econômicas são técnicas analíticas formais para comparar propostas alternativas de ação. Tanto em termos de seus custos, como de suas consequências positivas e negativas. Elas poderão os valores dos recursos aplicar e dos recursos obtidos. Então, tá. Obrigado, Walter. Seguinte, o que nós temos, então? Avaliação econômica nada mais é do que uma técnica econômico-financeira que busca comparar, anotem isso, comparar propósito. Que propostas são essas? Comparar terapêuticas, comparar tecnologias, comparar medicamentos, comparar procedimentos cirúrgicos. É um ou outro. A partir do quê? Dos custos e das consequências ou benefícios. Positivas ou negativas. Consequências positivas ou negativas. A avaliação econômica compara uma tecnologia vigente com outra tecnologia em uso, a ser incorporada. Melhor dizendo, vou repetir. A avaliação econômica compara uma tecnologia vigente ou tecnologia em uso com uma tecnologia nova, que deve ou não ser incorporada e possivelmente substituir, ou não também, a tecnologia em uso. Isso é avaliação econômica. Comparar propostas alternativas. Examinando custo e benefício. Examinando custo e benefício. Examinando custo e consequências positivas e negativas. Pessoal. Próximo. Pois, sou eu. Quem? Sou eu, Vanessa. Oi, Vanessa. Fala. Características. Lidam tanto com os insumos quanto produtos, custos e consequências das atividades. Dizem respeito a escolhas Preocupam-se com o uso eficiente dos recursos Entendido como a melhor relação entre insumos e produtos Isso é, com a produtividade dos recursos alocados Análises econômicas Servem para identificar e tornar explícitos Um conjunto de critérios que podem ser úteis na decisão Entre diferentes usos de recursos escassos É isso aí Ou seja, o que faz a avaliação econômica? Ela compara escolhas Ela compara tecnologias A partir do quê? A partir de um conjunto de critérios Ela compara custos e consequências Ela compara custos e tenta mensurar o custo de uma tecnologia A Na comparação com a tecnologia B E as consequências, tanto do ponto de vista clínico Quanto do ponto de vista financeiro Tanto da tecnologia A e da tecnologia B E a partir daí Define, olha, do ponto de vista econômico Exclusivamente do ponto de vista econômico e financeiro A tecnologia A deve sobrepor ou não a tecnologia B A partir daí Considerando outros critérios Outros aspectos, como a gente viu Como os aspectos éticos Os aspectos sociais de equidade Os aspectos clínicos O gestor O administrador público O administrador em saúde Vai tomar a decisão De qual é melhor tecnologia De qual tecnologia vai impactar menos Ao sistema público Nesses diversas Nessas diversas questões Que foram analisadas Próximo Terminou? A Vanessa é a última? Isso, agora começa de novo no ar Começando com a Alexandra de novo Então A avaliação econômica A medida central de qualquer avaliação econômica É uma relação custo-resultado Entre diferentes alternativas de intervenção Custos Aí, custos Divididos Divididos por consequências ou resultados Uma relação custo-resultado É essencialmente o preço incremental De se obter uma unidade de efeito de saúde De uma dada intervenção em saúde Quando comparada com uma intervenção alternativa Então Custos da intervenção A Dividido por resultados da intervenção A Versus Custos da intervenção B Dividido por resultados da intervenção B Exatamente isso que eu estava falando Na lâmina anterior, pessoal O que a gente vai comparar? A gente vai comparar Custo-benefício de uma tecnologia A Com o custo-benefício da tecnologia B Do ponto de vista Da economia Do ponto de vista Da área De gestão pública E da área de administração Próximo Amanda Fala, Amanda Avaliação econômica Todos os tipos de análise econômica envolvem A identificação dos resultados de saúde Relevantes para as intervenções sob comparação Seleção das unidades de medida Apropriadas para estes resultados Consideração dos efeitos colaterais Decorrentes das intervenções Ou seja Todo tipo de análise econômica Envolve identificação dos resultados Seleção de unidades de medida Que a gente vai ver daqui a pouco E vocês vão entender melhor E os efeitos adversos Efeitos colaterais Decorrentes da intervenção Tudo isso a gente vai ver À medida em que avançarmos Nos métodos de avaliação econômica Que eu coloquei no quadro O método de avaliação de custo mínimo O método de avaliação de custo-benefício De custo-efetividade e custo-utilidade Próximo Brenda Usuários potenciais Médicos e outros profissionais da saúde Pacientes Sociedades profissionais médicas Grupos de consumidores Instituições de saúde Autoridades governamentais Seguradoras de saúde Escolas médicas Pesquisadores Biomédicos E da área de serviço Indústrias da saúde Da área da saúde Firmas individuais Então, onde é que vocês Como administradores Vão poder trabalhar Dentro dessa área de avaliação De tecnologia de saúde Dentro dessa área de avaliação econômica Vocês vão poder atuar Dentro de instituições de saúde Como gestores Vocês poderão trabalhar Na área pública Como gestor público Na definição No auxílio Da incorporação De uma tecnologia em saúde Podendo trabalhar Como administradores em saúde Dentro de seguradoras Dentro da própria indústria Ou de firmas específicas Da área Aliás Eu me esqueci Dentro da avaliação econômica Tem uma área Chamada Farmaco-economia O que significa Essa expressão Que eu acho que vocês Nunca escutaram na vida Farmaco-economia Fármaco O que é um fármaco Pessoal? Alguém sabe O que é fármaco? É qualquer produto Preparado Ou farmacêutico É um Um medicamento É um fármaco É um produto De manipulação Também é um fármaco Concordam? O que é farmacologia? Farmacologia O que é ecologia? O que é biologia? Estudo É o estudo Estudo do que? De medicamentos Farmacologia É o estudo de medicamentos E agora vamos ao que nos interessa Farmaco-economia O que é avaliação econômica De medicamentos? Sendo que medicamentos É apenas um Exemplo de Tecnologia Na área Médica Então toda vez que vocês lerem Num texto Numa lâmina Assistirem um vídeo Lerem um artigo Lerem o livro Que eu passei pra vocês Sobre avaliação Farmaco-economia Ou econômica Na verdade É a avaliação Econômica Econômica De uma tecnologia Específica Da área da saúde Que é muito importante Que é a avaliação Econômica De medicamentos Isso é Farmaco-economia Quem é que vai ler agora? Isso aqui já tá lido, né? Próximo Quem é que vai ler? Cadê Bruno? Fala Bruno Princípios gerais de análise Definir claramente O problema E as possíveis soluções Identificar e detalhar Alternativas E concorrentes Diferenciar Perspectivas de análise Pacientes individuais Instituições de saúde E sociedade Mensurar custos E consequências Custos Cursos de organização E operação Com o setor de saúde Cursos diretamente Desengolçados Por pacientes E familiares Efeitos e benefícios Mudanças físicas Sociais e psicológicas Alterações na qualidade De vida E alterações No uso de recursos É isso aí Ou seja A avaliação econômica É uma coisa Bastante ampla Que envolve Definir claramente O problema E as soluções possíveis Comparar Alternativas Terapêuticas Alternativas Tecnológicas Diferentes Fazer estudo Baseado em perspectiva Toda vez que tu faz Um estudo científico Um estudo técnico Tu tem que definir A perspectiva Tu vai avaliar A incorporação Da tecnologia Do ponto de vista Do paciente Do ponto de vista Do sistema público Público de saúde Do ponto de vista Da seguradora Isso é importante Quando tu faz Uma análise De incorporação De uma nova tecnologia E ali a gente já falou Toda tecnologia Toda avaliação econômica Pressupõe Duas coisas básicas Duas coisas básicas Que é Mensurar custos E mensurar benefícios E é isso que nós vamos fazer Mensurar custos E benefícios Ok Pessoal São 21h57 Tá Eu vou pular um pouco Depois a gente volta Na aula que vem Para outras lâminas Nós vamos ver A lâmina 43 Que está aparecendo Para vocês E a 44 E aí a gente encerra a aula Tudo bem? Então vamos lá Quem é o próximo a ler Lâmina 43 Depois do Bruno A professora Camila Disse que a próxima Seria ela Mas ela está sem microfone Sem problema Não tem estresse Eu sou o próximo então Eu leio professor Ótimo Pode ser? Pode Claro que pode É a Carolina Avaliação Farmaco Econômica A avaliação econômica É um excelente instrumento Para auxiliar o gestor Na tomada de decisão Mas é preciso ter cuidado Nas conclusões Pois diferentemente De um experimento De laboratório Em programa Ou projetos sociais Não é possível Controlar todas as variáveis O que o professor falou? A avaliação farmaco Econômica É um mundinho Dentro da avaliação Econômica Porque quando eu faço avaliação econômica Em saúde Eu não faço só avaliação Da tecnologia De um medicamento Eu posso fazer avaliação De uma tecnologia De uma prótese De uma aórtese De um equipamento De um tomógrafo De um De equipamento Para Diagnóstico Por imagem Ou seja Há uma infinidade De tecnologias Mas dentro Da avaliação econômica Existe uma área específica Que é a avaliação Farmaco-econômica Essa avaliação Farmaco-econômica Ela é exclusiva Para definir A incorporação De fármacos Ou seja Para definir Ou não A incorporação De novos medicamentos Medicamentos Para diabetes Medicamentos Para hipertensão Medicamentos Para Por exemplo Enxaqueca Por que é tão importante A farmaco-economia Vocês imaginam A quantidade Envolvida De dinheiro Na incorporação De um medicamento Pelo sistema público Pelo SUS De um medicamento Para diabetes Olha o contrato O valor do contrato Que o SUS Que o Ministério da Saúde Terá que fazer Com a empresa Que foi aprovada Como uma nova tecnologia Vigente São milhões E milhões De reais Envolvidos Em um contrato Como esse Então a avaliação Farmaco-econômica É muito importante Porque Hipertensão Diabetes Enxaqueca São doenças De alta prevalência Na sociedade Consequentemente São doenças Que exigem Custos elevados No tratamento Mesmo que o custo Individual Seja baixo Do medicamento A quantidade De pessoas Que vão demandar Esse medicamento No sistema público Na farmácia Do governo Na farmácia Como é que a gente chama Farmácia Me ajudem Como é que é a farmácia Do governo Farmácia comunitária Não Quando a gente vai Na Panvel E compra um medicamento Do governo Como é que é Popular Popular A gente vai na Panvel Mostra lá A receita E diz Ah E aí 80% do custo É subsidiado Por quem? Pelo governo Pelo Ministério Da Saúde Ok? Isso aí Ou seja Esse medicamento Envolve Milhões e milhões De reais E é um contrato Muito grande Então a avaliação Farmácio-econômica Ela deve ser Muito bem pensada É uma das tecnologias Que mais impactam Uma das tecnologias Ou talvez A tecnologia médica Que mais impacta Quando da sua incorporação Pelo sistema público Ou mesmo pelo sistema privado No orçamento No orçamento público Em saúde Ou no orçamento Das seguradoras Última lâmina Vamos lá Quem é o próximo? Professor Só posso falar rapidinho? Claro que pode Aliás, vocês deviam falar mais O professor fala demais Vocês deviam falar mais Eu tenho certeza Que vocês têm Ótimas contribuições Para dar E que vocês ficam inibidos Vocês podem me ajudar Um monte com exemplos Com situações Vocês fiquem à vontade Para falar Mesmo eu não enxergando vocês Olha Toda vez que vocês quiserem participar Para mim é um prazer Podem falar É assim Quando eu estagiei No clínicas Foi bem na época Que saiu aquela legislação Sobre os medicamentos similares O medicamento similar Ele tem Digamos A mesma função Mas não necessariamente O mesmo princípio ativo Então muitos dos similares Eram bem mais baratos Porém eles tinham Muitas reações adversas Então teve muita polêmica Dentro do clínicas Entre os médicos Porque eles diziam Esse medicamento pode ser mais barato Mas o meu paciente Está com Não está Não está tendo A mesma eficiência E ainda está tendo Muita reação adversa E eu acho que é um bom exemplo Desta tecnologia dos fármacos Perfeito Coloca-se um exemplo Muito interessante Ou seja Muitas vezes O médico mesmo Ele observa Que aquela tecnologia Ela não está sendo bem aceita Nos seus pacientes Tem um caso muito Viu, Madalena Uma coisa Um caso muito interessante Muitas vezes O almoxarifado A dispensa de um hospital Tem vários Tipos de costura Tem linhas Para fazer suturas Depois de encerrado A cirurgia Você tem que fazer a sutura E os médicos Muitas vezes reclamam Que Dependendo do tipo de linha De maior ou menor qualidade É mais difícil Fazer a sutura E O hospital Ou o SUS O sistema público Muitas vezes Compra a linha Mais grossa Que é mais difícil Que machuca mais O paciente Na hora da sutura E dificulta mais A costura do paciente Ou seja Essa tecnologia Até do ponto de vista De custo Ela pode ser menos custosa Mas ela gera Mais dificuldade Para o médico E gera mais incômodo Para o paciente Ou seja Há um mundo de coisas Que tem que ser consideradas Quando tu incorpora Uma nova tecnologia No final Me ajuda O Guilherme Fez pergunta E a Vanessa Fez pergunta Temos que responder Essas duas perguntas Mas antes Vamos ver Essa lâmina E aí Encerramos a aula Quem é que lê A próxima lâmina Pela lista Acho que seria O Deraldo Vamos lá então Vamos lá Vamos lá Estou acordado ainda Acordado ainda Cafezinho básico Ajuda Isso Isso Parte 2 Métodos de avaliação econômica Aí tem um modelo ali Um gráfico Um quadro Eu te ajudo É uma tabelinha Que fala em método Fala em custos O desfecho E o foco Aí então Ele mostra ali As quatro Que o senhor tinha falado As fórmulas ACM ACP ACE E ACU Aí então Ele mostra Isso aqui Eu imagino que seria Um quadro comparativo Que teria que colocar Os valores ali Em custos E aí fala Que o foco De uma É simplicidade E rapidez Na segunda Ali a ACB E eficiência alocativa ACE Unidades naturais Anos de vida ganho Custos para obter Uma unidade de desfecho E a CU Unidade natural As cales E o curso Prometer Obter uma Unidade de cales Exatamente Isso tudo a gente vai ver A aula que vem Pessoal Ou seja A aula que vem Começa nessa lâmina Nós vamos começar Com a avaliação Curto mínimo Depois vou falar A aula que vem Pelo menos a gente vai chegar Até a avaliação Curto efetividade Tá Talvez na terceira aula A gente analise A avaliação Curto utilidade Tudo bem Então A partir de agora A gente encerra a aula Tá Então a primeira coisa Que eu vou fazer É encerrar Interromper a nossa gravação Mas Pô Tchau Tchau